Fala, meninos e meninas de casa! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso Projeto Turbina. Aula hoje, aula número 10, tudo bem? Aula que vai falar sobre juros e porcentagem. Repara, dois assuntos muito, muito, muito importantes dentro da prova do Enem. Não só da prova do Enem, mas também de todas as outras provas. De qualquer forma, o nosso foco principal é do Enem. E no Enem, essa daqui é disparada uma das matérias mais cobradas. Então, galera, pega o teu caderno aí, pega o teu lápis, pega a tua borracha, pega a tua caneta, pega o teu alquinho, tudo bem? E vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Fechei até o olho aqui para dar um brau. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Primeira coisa que a gente vai falar na aula de hoje é o conceito de porcentagem. E, num segundo momento da aula, a gente vai falar sobre a porcentagem aplicada à ideia da capitalização financeira, que é a ideia do juro. Tá beleza? Nesse primeiro momento, vamos fazer uma rápida apresentação. E a primeira coisa é entender o que significa, ou melhor, como que se escreve e se representa a porcentagem. Então, de cara, eu acho importante a gente escrever a definição. E, meninos e meninas, todo mundo escreve aí no caderninho. A porcentagem, ela nada mais é do que uma fração com denominador 100. Até porque, galera, como o próprio nome já diz, porcentagem significa porcento, significa sobre 100. Como eu disse, uma fração de denominador igual a 100. E quando você tem uma fração em denominador igual a 100, você pode transformar isso para porcentagem. E transformar para porcentagem é simplesmente substituir o denominador 100 pelo símbolo da porcentagem, que é uma barra inclinada com duas bolinhas. Então, por exemplo, o 7 sobre 100, ele é igual a 7%. Tudo bem? Essa daqui é a representação da porcentagem. E ela vale, basicamente, um denominador 100 naquele valor que está à esquerda do símbolo. Está de boa, gente? Tranquilo? Só lembrando para o pessoal de casa, pessoal que está assistindo aí. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui. Quem quiser só, por exemplo, que nem a Clara, desejar uma boa noite para todo mundo, pode ser também. Não tem problema nenhum, tá bom? Boa noite, Clara. Espero que você esteja tendo uma excelente noite, assim como todos nós vendo aula de juros e porcentagem, tá beleza? Então, volta para cá, volta comigo. Se liga. Mostrei para vocês como era a conversão em uma fração de denominador 100 para porcentagem. E repara, galera, que essa conversão, ela é imediata. A gente não precisa fazer nenhuma conta. Repara também que a gente pode usar o recurso inverso, tudo bem? A reciprocidade. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, um 13% e eu posso escrever o 13% como sendo 13 sobre 100. Repara, galera, que a escrita vai e volta. Porcentagem em fração ou fração de denominador 100 em porcentagem. Tanto faz. Pode acontecer também, galera, de, numa determinada questão, você se deparar com uma fração. E o problema exigir de você que você transforme essa fração para porcentagem. E aí, você vai ter basicamente três casos, tudo bem? O primeiro caso, eu acho, na minha opinião, um dos mais fáceis de todos, que é quando o nosso denominador é um divisor do número 100. Como assim? Ué, 100. Não é divisível por 5? Sim. Dá quanto? Dá 20 e resto 0. Tá beleza? Então, o que que eu faço? Eu penso, bom, se eu quero transformar isso em porcentagem, então esse denominador tem que virar 100. Para esse denominador virar 100, eu preciso multiplicá-lo por 20. Por quê? Porque 5 vezes 20 é igual a 100. Ah, mas se eu multiplico embaixo na fração, eu não mudo a fração? Sim. Então, para compensar, eu precisaria multiplicar em cima também. Repara que criando a multiplicação, eu tenho aqui em cima 2 vezes 20, que vai dar 40 sobre 5 vezes 20, que dá 100. E 40 sobre 100 vai ser igual a 40%. Tá tranquilo, gente? Beleza? Bom, o segundo caso, ele é um pouco mais estranho, tá? Mas ele é bem tranquilo também. Que é quando a gente tem um número decimal, por exemplo, 0,41, e a gente precisa transformar isso para porcentagem. Bom, na minha opinião, a maneira mais fácil e rápida da gente chegar até a resposta seria pensar no 0,41 como sendo uma fração. Aí você fala, ué, como assim, Vinícius? Como assim, fração, se ele não tem denominador? Então, na verdade, todo número tem denominador. Aí você fala, não, não, não tem não, não tem não, aqui não tem ninguém. Então, é porque quando não tem ninguém, é porque o denominador vale 1, tudo bem? Afinal de contas, um número dividido por 1 é igual a ele mesmo. A ausência de denominador significa denominador 1. E se você quiser, pensando dessa forma, você pode repetir o raciocínio do anterior. Pessoal, o 5, a gente não multiplicou por 20 para que ele virasse 100. Então, agora eu vou pegar o 1 e para ele virar 100, eu vou multiplicar por quanto? Por 100. Repara que, de novo, se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, vai ficar 0,41 vezes 100, eu desloco a vírgula duas casas para a direita, vai dar 41 sobre, e 1 vezes 100 vai dar 100. 41 sobre 100 vai ser igual a 41%. Por fim, a gente tem o último e mais chatinho caso de conversão. E é quando a gente tem uma fração, só que o denominador da fração não é um divisor do número 100. Repara que o 5 é um divisor do número 100, o 1 é um divisor do número 100. Mas o 7 não é. Tudo bem, gente? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, a gente tem alguns caminhos. Um deles seria você pensar numa regrinha de 3 e você relacionar o denominador com a totalidade. Dizer, por exemplo, que 7, que é o denominador, está para 100%, assim como 2, que é um numerador, está para x. E aí você encontra o quanto que o numerador vale em porcentagem do denominador. Mas, quando você monta essa regrinha de 3 e resolve, você vai achar no final 2 dividido por 7. Ou seja, no final das contas, não tem muito para onde você fugir. Você, infelizmente, vai precisar efetuar a divisão. Aí você fala, caraca, menino, como assim efetuar a divisão? É, isso aí, galera. Você vai pegar o número 2 e você vai dividir por 7. Você fala, mas 2 não dá para dividir por 7. Não a divisão inteira. Vamos dividir por vírgula. Então, vai ficar 0 vírgula. Vamos lá. 20 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Passou para cá, subtraindo. Sobrou 6. O 6 não divide por 7. O que eu faço? Coloco um 0, divido. 60 por 7 vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Aqui vai dar 4. E, galera, a divisão vai continuar. Mas eu já vou criar aqui uma aproximação e dizer que o 20 dividido por 7 vai dar aproximadamente 0,28. Ah, Vinícius, e agora? Como é que eu transformo 0,28? Então, voltou para o caso aqui de cima. 0,28 não é 0,28 sobre 1? Então, é só multiplicar em cima e embaixo por 100. Isso daqui seria 28 sobre 100, que vai ser igual a 28%. Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo, gente? Então, a gente tem aqui, falei, gente, várias vezes, tá? Na mesma frase. Ficou estranho, tá? Mas nós temos aqui todos os possíveis casos de conversão de porcentagem que o vestibular pode cobrar de vocês. De qualquer forma, eu acho que essa parte daqui, ela é uma parte muito, muito, muito introdutória. Eu imagino que todos vocês já são faixa preta nisso daqui. Então, então, a gente vai focar a aula de porcentagem nessa parte daqui, que é, de fato, a parte mais importante, disparada de porcentagem. Ah, mas por que mais importante? Porque ela é mais relevante, porque ela é mais cobrada no vestibular. Tudo bem? E essa parte que eu estou me referindo é a ideia dos fatores multiplicativos. Vamos lembrar. Fatores multiplicativos são fatores e fatores são parte de uma multiplicação, tudo bem? Então, fatores multiplicativos são partes de uma multiplicação que provocam um aumento ou uma diminuição percentual. Repara, galera, que eu sei que isso daqui pode parecer complexo, pode parecer mais fórmula, mas, na real, isso daqui serve para poupar tempo. Tudo bem, gente? Então, isso daqui tem que saber, porque senão você não vai conseguir, infelizmente, resolver as questões do Enem em dois minutos e meio, três minutos, que é o tempo que a gente tem disponível. Tá beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que se ligar é que, se a gente quer aumentar ou se a gente quer diminuir, a gente vai ter que criar fatores diferentes. E por quê? Porque a gente sabe, tá? Da escola, lá de trás, que para você aumentar um número, você tem que multiplicá-lo por um fator maior do que um. E para diminuir, você tem que multiplicar por um fator menor do que um. Então, dependendo se você está aumentando ou diminuindo, a forma como você monta o fator muda. Então, vamos começar falando sobre o aumento ou reajuste, até porque reajuste significa aumento. Imagina que você vai num restaurante. Na hora que você vai no restaurante, na hora de pagar a conta, dificilmente você paga só o que você consumiu. Normalmente, os restaurantes, além do que você consumiu, cobram um adicional de 10%. Então, imagina que você está nessa situação. Você está no restaurante, a conta acabou de chegar e você tem que, por conta própria, porque não está escrito na conta, você tem que, por conta própria, adicionar os 10%. Como é que você faria isso? Vamos lá. Vamos começar dizendo que o valor da conta deu X. Tudo bem? X é um valor qualquer. Eu não quero fazer nenhum tipo de particularização. Bom, se essa conta vai ser aumentada, então é porque eu vou somar ao valor da conta atual. Então, a minha nova conta vai ser valor que eu consumi mais... E aí você soma a porcentagem. Nesse meu exemplo, eu tenho uma taxa de 10%. Então, eu tenho que somar 10% e aí muita gente já dá mole. Muita gente só coloca X mais 10%. Só que, se o X estiver medido em reais, por exemplo, para você poder somar, esse 10% também teria que estar em reais. Galera, 10% é 10 sobre 100. Corta um zero, vai dar 1 sobre 10, que é 0,1. Ou seja, se você escreve isso daqui, você está pegando a sua conta e você está adicionando a sua conta 0,1 real. Você está adicionando 10 centavos. Pessoal, é assim que faz o 10%? Não. Na hora que você calcula o 10%, você não simplesmente soma 10%. Você soma 10% da sua conta, do que você consumiu. Se você consumiu o X, então você vai ter que pegar o valor da conta e acrescentar 10% de X. 10% da conta. Repara, galera, que o X aparece nas duas parcelas que estão sendo somadas. Portanto, eu posso colocar o X em evidência. Quando eu coloco o X em evidência, dentro do parênteses vai ficar 1 mais 10%. Pessoal, a gente acabou de fazer uma conta aqui e a gente viu que 10% vale quanto? Vale 0,1. Se você substituir esse 10% por 0,1, é só somar. 0,1 mais 1, isso daqui vai ser igual a 1,1X. Aí você fala, tá, Vinícius, então 1,1X é o fator multiplicativo? Não. Fator multiplicativo aqui, galera, é o 1,1. O fator multiplicativo, como eu disse, é um número que, ao ser multiplicado pelo valor inicial, ele dá para você o valor final já aumentado de uma determinada porcentagem. Repara que pode até parecer estranho 1,1, mas quando você para para pensar no que ele significa, as coisas começam a fazer sentido. Pensa aqui comigo. Originalmente, você teria que pagar a conta inteira, ou seja, 100% da conta. Se além dos 100%, você tem que pagar mais 10, concorda comigo que você vai ter que pagar um total de 110%? Aí você fala, é, verdade, 100 mais 10, 110%. Pessoal, presta atenção. 110% não é 110 sobre 100? Cortam 0, não vai dar 11 sobre 10? E 11 sobre 10 é 1,1. Ou seja, multiplicar por 1,1 significa multiplicar por 110%. É achar o valor final já aumentado. Ah, Vinícius, pô, mas eu tenho que usar o fator? Bom, se você não quiser usar o fator, você vai ter que, nas questões de aumento ou desconto, repetir esse processo daqui para cada aumento e para cada desconto. Eu sei que pode parecer pouca coisa aqui, quando a gente faz um aumento só, mas galera, acho que vocês já devem ter percebido que dificilmente as questões do Enem vão pedir para vocês aumentarem de 10%, tudo bem? Isso daqui são só partes da matéria que eu estou explicando para vocês e depois a gente vai juntar tudo e aumentar bastante o nível de dificuldade. Está de boa? Tranquilo? Tá. Chegou aqui, 28 não seria aproximadamente 2 sobre 7? É, não. 2 sobre 7 não dá 28, tá, Vitor? Tranquilo? Acho que 200 sobre 7 dá 28. Está de boa? 2 sobre 7 dá 0,28, que é 28 sobre 100, 28%. Tranquilo? Muito provavelmente você deve ter feito a regrinha de 3, Vitor, e aí você colocou o 100%. Na hora que você multiplicou, ficou 200% sobre 7, que dá 28%, tá, beleza? Acho que provavelmente, Vitor, foi essa a confusão que aconteceu. Seu raciocínio não está errado, não. Você só esqueceu de colocar a porcentagem. De boa? Tranquilo? Tá, então pega essa ideia, pega essa visão aqui, joga no outro exemplo, até porque se você entendeu com 10, você entendeu com 20. Vamos lá. Imagina que você vai agora num outro restaurante, restaurante mais chique, e esse restaurante você comeu, 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 deu Y a conta. Imagina que esse restaurante vai querer te cobrar uma taxa de 20%, não é de 10, é de 20%. E aí, como é que você faz? Você fala, ah, Vinícius, ué, é igual de cima, só que em vez de aumentar 10, eu vou aumentar 20. Exatamente. Então eu vou pegar o valor da conta, Y, e eu vou aumentar, eu vou somar 20% da conta, 20% de Y. Pessoal, repara que, novamente, o valor inicial pode ser colocado em evidência. Repara que, novamente, dentro do parênteses vai aparecer 1 mais. A única diferença é que aqui em cima você somou 10% e aqui embaixo você vai ter que somar 20%. Pessoal, se 10% é 0,1, então 20% é o dobro disso, é 0,2. E quando você soma 0,2 com 1, isso daqui vai dar 1,2 vezes Y. Em outras palavras, galera, aumentar de 10% equivale a multiplicar por 1,1. Aumentar de 20% equivale a multiplicar por 1,2. Tá tranquilo, gente? Beleza? Então, agora que você aprendeu a aumentar, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a diminuir, a descontar. Afinal de contas, diminuição e desconto são sinônimos também. Então imagina agora uma outra situação completamente diferente dessa trabalhada anteriormente. Imagina que agora você vai numa loja e você vai comprar um produto. E você descobre na hora de pagar o produto que, por ser aluno do Alcubo, olha só que vantagem, você tem desconto, tem direito a um desconto de 20%. E agora? Como é que você, na hora de pagar, faz essa conta? Como é que você reduz de 20%? Vamos lá. Imagina que o preço desse produto tenha sido X. Pessoal, se você vai reduzir, se você vai descontar, então é porque o preço vai diminuir. E se você vai diminuir, é porque você vai retirar algo do valor inicial. Tá, mas eu vou tirar quanto? Ah, você vai tirar 20%. Só que você não tira 20% sozinho. Você tira 20% do preço do produto, nesse caso, o X. Repara, galera, que existem algumas semelhanças. Tá vendo que, de novo, você pode colocar o X em evidência? Tá vendo que, de novo, dentro do parênteses apareceu 1, aí você... Opa! Aqui deu diferente. Aqui deu diferente porque, se em vez de aumentar, eu estou diminuindo. Então, em vez de somar, eu vou ter que subtrair. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer 1 menos a taxa, que seria de 20%. Pessoal, 20% é 0,2. E 1 menos 0,2 vai ser igual a 0,8 vezes X. E repara, galera, isso aqui faz muito sentido. Pensa aqui comigo. Se na hora de pagar, você descobre que vai ter direito a um desconto de 20%, isso significa que você não vai pagar por esses 20%. E se você não paga por 20%, você vai pagar só pelos outros 80%. Pensa aqui comigo, galera. 80% não é 80 sobre 100? Corta o zero, não vai dar 8 sobre 10? 8 sobre 10 é 0,8. Então, multiplicar por 0,8 significa multiplicar por 80%. Significa reduzir de 20%. Repara, galera, não é muito difícil você entender a mecânica do aumento e do desconto. Realmente não é muito difícil. Mas, se você, além de entender, quer aquela formulazinha para te dar aquele bisu, não tem problema não. O Vinicius aqui vai te ajudar. É só você olhar aqui para cima, perceber as particularidades e generalizá-las. Pessoal, se liga. O 1,1, o fator, não saiu de dentro do parênteses? Sim. O 1,2, o fator, não saiu de dentro do parênteses? Sim. O 0,8, o fator, não sai de dentro do parênteses? Sim. Ou seja, o fator multiplicativo, ele é o parênteses que surge aqui nesse aumento, nesse desconto. Tá. Mas, foca no parênteses, então. Dentro do parênteses, você não tem sempre no começo o número 1? Então, eu vou dizer que o FA, que o fator de aumento, A é de aumento, tá? Vai ser 1, opa, apagou aqui esse azul, hein? Azul morreu. Vai ser igual a 1 mais, porque eu estou usando o sinal de mais aqui, gente. Eu estou adicionando, eu estou aumentando. Aumentar significa somar. 1 mais I. Vinicius, o que o I significa? Então, o I é a taxa. Nesse caso aqui, a taxa vale 10. 1 mais 10%. Nesse caso aqui, a taxa vale 20. 1 mais 20%. E assim sucessivamente. Da mesma forma, galera, o fator de desconto vai ser igual a 1 menos I. Porque, na prática, a única coisa que mudou do aumento para o desconto, é que agora, em vez de somar, você vai subtrair. Então, se o fator de aumento é 1 mais I, o fator de desconto é 1 menos I. Caraca, Vinicius. Beleza. Eu até entendi os seus exemplos, mas eu não entendi como que eu aplicaria isso na prática. Por exemplo, fui no restaurante. A conta deu X. Nesse restaurante, os caras estão me cobrando a taxa de 35%. Que isso, Vinicius? Que restaurante é esse? Fala aí para eu não cair. Gente, inventei. Relaxou, relaxou. Então, imagina que nesse restaurante, a sua conta vai ser aumentada de 35%. Como é que eu faço isso, meu Deus? Ué, se eu quero aumentar, eu vou usar fator de aumento. Então, eu vou pegar isso aqui e eu vou multiplicar por 1 mais o I, 1 mais a taxa de aumento. Pronto. Eu acabei de aumentar de 35%. Tá beleza, gente? Tranquilo? Então, presta atenção. Decorou aqui os fatores ou entendeu a mecânica dos fatores, dá no mesmo. Você consegue com facilidade e rapidez aumentar ou diminuir de uma determinada porcentagem. Meninos e meninas, até aqui, traça a linha no chão. Tá tudo bem? Tamo bem? Tá tranquilo? Foi? Tô gritando muito? Tô sozinho aqui na sala, não tem nenhuma necessidade de ficar gritando. Tá de boa? Tá. Ninguém tá falando nada ali nos comments. Tudo bem? Hoje aula de inglês também, ninguém tá falando nada aqui. Então, eu vou seguir direto. Vou seguir direto. Tá. Por que eu vou seguir, galera? Porque eu precisava fazer essa pausa e eu precisava ter certeza de que todo mundo entendeu os fatores de aumento e de desconto. E por que isso? Porque, como eu disse agora há pouco pra vocês, meninos e meninas, dificilmente uma questão do Enem vai pedir pra você aumentar ou diminuir de 10%, por exemplo. Dificilmente uma questão vai fazer isso, tá? O comum nas questões vestibulares é que vocês tenham vários aumentos ou descontos sucessivos. Tudo bem, gente? Você falou, mas como é que se escreve sucessivo? Tá aqui. Tudo bem? Olha aí. Cuidado pra não largar um, entendeu? Um S a mais ali, um negócio aí, beleza? Então, agora eu quero conversar com vocês sobre a ideia de aumentos e ou descontos sucessivos. Tá. Primeira coisa é, o que que significa isso? Então, vamos pensar num exemplo? Porque eu acho que no exemplo, tá? Eu consigo não só problematizar e levantar também duas questões que o vestibular consegue bater bastante. Tá. Imagina a seguinte situação. Imagina que você vai num restaurante, tá? E que você comeu pra caramba no restaurante. E aí, chegou na hora de pagar. Imagina, por um segundo, que na hora de pagar, você vai ter que fazer duas modificações com a conta. Imagina que você tenha que aumentar a conta. Tudo bem? Setinha pra cima. Aumento. Que você tenha que aumentar a conta de 10% por causa da taxa de serviço. E imagina também que por conta do seu aniversário... Vinícius, mas não é meu aniversário. Beleza. É o meu exemplo. Tudo bem? Eu que invento as regras. Então, imagina que por conta do seu aniversário, você também tenha direito a um desconto de... Sei lá. Tô chutando aqui. 20%. Então, a sua conta vai ter que ser aumentada de 10% e diminuída de 20%. Bom, acho que cabem duas perguntas aqui. Dois erros muito comuns. Primeiro. Pessoal, se a conta vai aumentar 10, mais 10, e depois subtrair 20, menos 20, mais 10, menos 20, vai dar menos 10. Eu posso simplesmente somar o aumento com o desconto e dizer que no acumulado, mais 10, menos 20, eu vou ter um desconto de 10%? Eu posso afirmar isso? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Guarda. Guarda essa ideia. Segunda pergunta. Imagina você estar sentado lá na mesa e ver um garçom com a conta. Na hora de fazer a conta, de calcular o valor da conta, o que você, consumidor, prefere? Você acha que é mais interessante deixar o garçom colocar o 10% para aumentar a conta e depois pedir o desconto? Porque você vai ter mais reais de desconto. Ou você prefere pedir o desconto primeiro para diminuir o valor da conta e depois colocar o 10%, porque aí, como a conta diminuiu, você adicionaria menos reais. E aí? O que vale a pena? Pedir o desconto antes ou depois do aumento? Essa é a segunda pergunta. Pessoal, a gente não pode dar mole com esse tipo de questão. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver matematicamente usando as ideias dos fatores multiplicativos e quando a gente chegar na resposta, a gente vai conseguir responder essas duas perguntas que eu levantei. Então, vamos lá. Vamos começar dizendo aqui que a conta deu X. Aí você fala, pô, Vinícius, mas se você vai calcular, você vai começar aumentando ou vai começar diminuindo? Bom, para ver se tem alguma diferença, vamos simular as duas situações. Vamos primeiro começar aumentando e depois a gente começa diminuindo, só para ver o que acontece. Vamos lá. Se você quiser aumentar a sua conta em 10%, aumentar de 10% significa multiplicar por quanto? Olha a cola, olha a cola, não é multiplicar por um vergonhão? Então, você aumentou a conta de 10%, multiplicou por um vergonhão? Aí a conta passou a ser isso tudo. Depois de aumentar 10%, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar a conta e vai ter que descontar de 20%. Pessoal, descontar de 20% significa multiplicar por quanto? Olha a cola lá, por 0,8. Caraca, Vinícius, vou ter que fazer distributiva. Pelo amor de Deus, tu não me vem com esse papinho de distributiva não. Se liga. Distributiva, galera, é só quando você tem uma soma ou uma subtração dentro do parênteses. Aqui você tem produto. E se tem produto, você não distribui. Você simplesmente multiplica. E se você simplesmente multiplica, galera? Esse parênteses aqui, ele se torna irrelevante. Eu acho que isso daqui já serve para responder uma das perguntas. Pessoal, se o parênteses é irrelevante, então o que a gente tem aqui são dois fatores. Um de aumento e um de desconto. E aí eu pergunto para vocês, a ordem dos fatores altera o produto final? Não. Então, se você tivesse começado diminuindo de 20% para depois aumentar de 10%, galera, mesmo sem saber o resultado, eu posso afirmar que o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, não faz diferença se você pede o desconto antes ou depois do aumento de 10%. E por que não faz diferença? Porque são fatores multiplicativos. E galera, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá de boa? Tranquilo? Tá. Ah, Vinícius, mas e a outra pergunta? A da soma das taxas? Ué, vamos resolver. Galera, pensa comigo. 1,1, rascunho, não é igual a 11 sobre 10? Aí você fala, não é, realmente, 1 sobre 10 é igual a 1,1. É, é verdade. É. Galera, 0,8 não é igual a 8 sobre 10? Aí você fala, é, é verdade, 0,8 é igual a 8 sobre 10. Então, se eu estou multiplicando os dois, galera, multiplica. 11 vezes 8, 88. 10 vezes 10, 100. Ou seja, nós acabamos achando, na multiplicação, 88 sobre 100, que é 88%. Tudo bem? Vou escrever aqui na fórmula de decimal, só para manter o padrão. Mas, mas, no final das contas, chegamos nessa resposta daqui. E aí, eu acho que esse resultado daqui, ele já é suficiente para a gente responder a pergunta que ficou faltando. Vamos lembrar. A pergunta era, posso dizer que um aumento de 10 e uma diminuição de 20 significa uma diminuição de 10? Não. Na verdade, fazendo as contas, a gente percebeu que a diminuição acumulada não foi de 10, foi de 12%. Ué, mas como assim 12%, Vinícius? Como é que você sabe que é de 12? Então, galera, inicialmente você não tinha que pagar 100% de X? Bom, se depois do aumento e do desconto, você teve que pagar 0,88X, isso significa que você teve que pagar 88% de X. E se você pagou apenas 88%, é porque você deixou de pagar os outros 12%. Portanto, a taxa de desconto nesse caso foi igual a 12%. Caraca, Vinícius, eu nunca, nunca teria essa visão, eu nunca teria essa sacada de perceber que o 0,88 é 88%, então reduziu de 12%. Então, se você não pensou nisso, não tem problema. Eu vou te mostrar aqui uma outra forma de chegar na resposta. É só você usar os fatores. Aí você fala, ué, mas eu não sei se o fator de aumento é de desconto. Pessoal, como assim? Olha pra cá. O fator de aumento não é 1 mais alguma coisa? Ou seja, ele é maior do que 1. O fator de desconto é 1 menos alguma coisa, ou seja, ele é menor do que 1. Como esse número daqui, 0,88, é menor do que 1, então eu já posso afirmar que ele é um fator de desconto. Ah, mas e daí? Como é que eu calculo a taxa? Ou seja, ué, você pega o, morreu aqui, você pega o 0,88 e você iguala a fórmula do fator de desconto, que é 1 menos i. Agora, o que você faz? Pega o menos i, passa pra esquerda, ele fica positivo. Pega o 0,88, passa pra lá subtraindo. Você vai achar que o i é igual a 0,12. Ou seja, que o i, que a taxa é de 12, ficou esquisito aqui? Opa, consertei. 12%. Tá beleza? Então, dois caminhos. Com um pouquinho de treino, você vai olhar pro fator, pô, 0,88, tá faltando 0,12, tá faltando 12%. Pá, descontou 12%. Mas, se você ainda não tá lá, não se desespera, relaxou, tudo bem? Se liga, que você pode. Só vendo se o número é maior do que um, menor do que um, descobrir qual o fator que foi usado. Se você descobriu o fator, substitui na fórmula. Aí, galera, é só ficar substituindo o número. Joga pra um lado, joga pra outro, papapá, papapá, vai acabar achando o i. E o i, no caso, é a nossa taxa. Tá tranquilo, gente? Beleza? É alguma dúvida? Meninos e meninas, manda aí, tem dúvida? É, o Vitor Borba. Vitor, respondeu aqui de baixo. Viu a tua dúvida lá de cima? Eu comentei aqui no meio. Acho que, tomara que tu tenha, pego aí a explicação. Qualquer coisa, fala aí que eu te ajudo de novo. Giovana Bosco, tá ótima aula. Pô, obrigado, Giovana. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Mas se tivesse ruim, você falaria, Giovana? Pô, ficou a dúvida agora, hein? Já pensou? Aí, Vinícius, ruim zona, hein? Vou pro YouTube. Já pensou? Aí, seria caidão. Caidão. Mas eu tenho certeza que você não faria uma coisa desse tipo. Tá certo, Giovana? Tamo junto. Galera, ó. 40 minutos. Que isso? O tempo voou, Vinícius. É. E por quê? Porque, de novo, quando a gente se diverte, o tempo passa voando. Então, agora, agora que a gente finalizou os conceitos principais de porcentagem, a gente vai para os exercícios. Mas, antes disso, aquele momento, o tão esperado momento do print. Vamos lá? Vou contar de 1 até 5. Na verdade, eu não vou contar. Eu vou tomar uma água, tá? Mas eu vou só passar aqui para pegar minha água, porque eu deixei minha água desse lado aqui. Eu vou só beber um pouco de água enquanto vocês tiram um print aí. Posso contar? Não, não vou contar porque eu vou beber água. Acabei de falar isso, já ia falar que eu ia contar de novo. Tá beleza? Vou parar de falar agora, porque eu vou beber uma água. Falo muito, tá? Falo muito e falo muito sem parar, porque cansa muito, né? Cansa muito a garganta. Tamo junto? Beleza? Tá. Então, todo mundo aí, abre o material que eu mandei para vocês. Temos um total de 11 exercícios. Não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo. Vamos tentar, mas vamos começar aqui pela questão número 1. Tiagão, solta a questão 1 no quadro. Vai. Ó, se liga. Na questão 1, que é uma questão do... Eu ia falar do Enem. Não é do Enem, que é uma questão da PUC. Ele diz assim para a gente, olha só. Em março de 2011, a garrafa de 500 ml do suco de bujurandu custava 5. Em abril, o valor subiu 10% e em maio caiu 10. Qual é o preço da garrafa em junho? Meninos e meninas, venham comigo. Venham comigo aqui. Venham comigo aqui. Tiagão. Tá aí, Tiago? Joga pra cá. Isso. Pessoal, se liga. Acabei de ler a questão e eu já percebi que essa questão está de maldade. Essa questão está de maldade por quê? Porque ele diz que o preço aumentou 10 e depois diminuiu 10. E muita gente ia achar de forma errada que se subiu 10 e diminuiu 10, pô, Vinicius, voltou para o mesmo preço. Então o preço vai ficar 5 reais. Isso não é verdade. Por que não? Porque a gente já viu que não dá para somar. Se a gente tivesse somado, teria dado menos 10. Só que fazendo a conta deu menos 12%. Então, está errado dizer que o preço final vai ser de 5 reais. A gente vai ter que primeiro chegar. Chegar nesse valor, fazer a conta. Então vamos lá. Vamos começar pelo valor inicial. E o valor inicial é de 5 reais. A primeira coisa que a gente vai fazer com esse valor vai ser aumentar de 10%. Ah, Vinicius, por que eu não posso diminuir primeiro? Pode. A ordem dos fatores não altera o produto. O importante é que você coloque um fator para cada aumento e um fator para cada desconto. Vamos lá. Se você vai aumentar de 10%, cola. Aumentar de 10% significa multiplicar por 1,1. Está escrito aqui. Show? Tá. Aí você fala, caraca, Vinicius, e agora? Como é que eu vou diminuir de 10%? Bom, vamos lá. Se você vai diminuir, então eu vou usar o fator de desconto. Se a minha taxa é de 10%, então vai ser 1 menos 10%. 10%, galera, não é 0,1? 1 menos 0,1 vai dar 0,9. Ou seja, diminuir de 10% significa multiplicar por 0,9. Então eu pego o meu novo preço e multiplico por 0,9. Caraca, Vinicius, e agora? Como é que eu vou fazer essa conta? Vamos lá. Raspunhando aqui, galera. Se liga. 1,1 é 11 sobre 10. Vezes 0,9 é 9 sobre 10. Multiplicou, vai dar 99 sobre 100. Ou seja, vai dar 0,99 vezes 5. Que vai dar 4,95. Ou seja, depois de um aumento de 10 e de uma diminuição de 10, o preço não volta para o valor inicial. Aí você fala, caraca, Vinicius, mas como não volta? Não faz sentido não voltar para o preço inicial. Então, só faz sentido não voltar, né? Porque pensa só, imagina que um produto custe 100 reais, tá? Se você pega esse produto que custa 100 reais e aumenta ele de 20%, ó, mais 20%. Isso aí mais 20% vai dar 120. Só que, se você quiser pegar o 120 e voltar com ele para cá, agora, galera, não basta tirar 20%. E por que não? Porque agora, galera, o que você vai ter que fazer... Ah, não, desculpa. Deixa eu trocar os números aqui só para facilitar a conta. Digamos que eu aumentei de 25% e que agora eu quero voltar. Bom, se eu quero voltar agora, eu não posso diminuir de 25%. Porque se eu diminuo de 25%, o resultado vai dar menor do que 100. Ué, como assim? Galera, 25% de 100 dá 25. 25% de 125 é mais do que 25. E se você subtrai mais de 25 unidades, o resultado daria menos de 100. Então, o que você tem que perceber é que o fator da ida, ele sempre vai ser diferente do fator da volta. Por quê? Porque os referenciais mudaram. Está tudo bem, gente? É por isso que a gente não pode chegar e simplesmente dizer que aumentou 10, então, se diminuir 10, eu vou voltar para o mesmo valor. Não vai. Não vai porque o referencial mudou. Tudo bem? E se o referencial mudou, aquela subtração não vai ser mais suficiente. Você vai ter que subtrair um pouquinho menos, porque o referencial aumentou. Pelo menos nesse meu exemplo daqui. Está de boa? Tranquilo? Então, o que a gente faz? A gente volta lá no enunciado, Tiagão, e vê que o gabarito correto vai ser letra o quê? 4,95 é letra B de bom. Está tranquilo, gente? Beleza? Questão 1, dominada num tempo recorde. Você fala bom, Vinícius? Se for assim, eu vou brilhar hoje, hein? Então, hoje é meu dia de brilhar. Demorou, demorou. Então, vamos lá. Para cima deles. Vamos para a segunda questão. Morreu. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Vamos para a segunda questão. Questão número 2. Essa questão número 2, será que é de qual vestibular? Qual que será? Qual que será que é o vestibular dessa questão? Questão... Olha só, a questão do Enem. Cai essa matéria do Enem? Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total. E, no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. É muito importante isso. Depois desses dois meses, resolveu tirar um montante de 3,800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Caraca, Vinícius! No enunciado, ele está falando de montante. E eu me lembro que montante é uma expressão utilizada na capitalização de juros. Caramba, a gente ainda não deu juros. Então, tudo bem que ele usa a palavra montante. Mas, galera, é só uma palavra. Isso daí não vai fazer nenhuma diferença para a questão. É só você tentar entender o que aconteceu com o seu investimento. Tiagão, vem comigo aqui. Se liga. Vamos dizer que, inicialmente, que essa pessoa tenha investido... Opa! O azul aqui não está dando. Imagina que uma pessoa tenha... Eita ferro. Minha nossa senhora. E agora? E agora, Tiagão? Imagina que uma... Não, vai ter que eu trocar. Vou ter que trocar o pilô aqui. Só um minutinho. Eu já volto. Vou pegar o pilô azul. Voltei. Peguei mais pilô. Bora. Vou falar assim, tipo... Tipo o Silvio... Não, brincadeira. Dá para ver. Vou botar aqui. Opa! Levantar a camisa, né? Todo mundo comendo um chocolate na pandemia. Isso aí. Simbora. Ó. Eita. Está enrolado aqui. Eita. Caramba. Era para ser mais fácil, né? Bom, vamos lá. Digamos que, inicialmente, essa pessoa invista X reais. E repara, galera, que X é exatamente a pergunta do problema. É o valor investido. Tá. Agora, o que a gente vai ter que fazer é... A gente vai aplicar nesse X, nesse dinheiro investido, as informações contidas no enunciado. Tiagão, volta comigo aqui no enunciado. Joga. Primeira coisa que aconteceu. Perdeu, perdeu 30%. Galera, vem comigo aqui. Se liga. Se ela perdeu 30%, então é porque esse X aqui, esse investimento foi reduzido de 30%. Aí você fala, ah, já sei. Se eu quero reduzir, eu vou usar o fator de desconto. Fator de desconto vai ser igual a, rascunho, 1 menos a taxa. E a taxa é de 70%. 70% é 70 sobre 100, que dá 0,7. 1 menos 0,7... Ih, desculpa. Ele perdeu 30%, né? Tiagão, volta comigo no enunciado. Agora eu cismei com o 70, mas eu acho que é 30%. Só pra conferir aqui. Isso, perdeu 30%. É. Então você vai pegar 1 menos 30%. De boa? 30% é 0,3. E 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Ah, Vinícius, eu fiz de cabeça direto, pô. Se eu tenho 100% e perco 30%, eu fico com 70%. E 70% é 0,7. Show. Se não consegue fazer de cabeça, não tem problema. Aplica a fórmula. Então, perdi 30%, multipliquei por 0,7. Show. Ah, Vinícius. Depois, ele fala que houve um aumento de 20%. Então eu tenho que multiplicar por 1,2. Pessoal, isso aqui tá errado. E por quê? Porque no enunciado, e eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade da questão. No enunciado, o problema não disse que o dinheiro do investimento aumentou de 20%. Ele não falou isso. Ele disse que essa pessoa recuperou 20% do que ela perdeu. Se você pega esse valor e multiplica por 1,2, você tá dizendo que ela ganhou 20% do que ela tem. E não do que ela perdeu. Entenderam a diferença? Então, nesse caso específico, multiplicar por 1,2 está errado. Ah, então como é que eu vou ter que fazer? Então, faz na mão. Galera, eu vou pegar o dinheiro que ela tem atualmente e ela vai recuperar. Então, eu vou adicionar 20% do que ela perdeu. E quanto que essa pessoa perdeu? Vai se falar. Ela perdeu 30% de X. Então, 20% de 30% de X. Repara aqui. Perdeu 30%. Pá! Ganhou 20% do que perdeu. Depois de perder 30% e ganhar 20% do que perdeu, o problema diz que essa pessoa sacou o investimento. E que ao sacar o investimento, ela pergou um montante de 3.800 reais. E aí, com isso, galera, repara. A gente acabou montando uma equação com uma incógnita. O X, que é a pergunta do problema. Então, galera, a partir de agora, vamos lá. Pra cima da questão. Vamos resolver isso daqui. Se liga. Primeira coisa. 20% não vai dar... Vou substituir aqui. 0,2? Sim. 30% não é igual a 0,3? Sim. Então, aqui vai ficar 0,7X mais... 0,2 vezes 0,3 vai dar 0,06. Então, mais 0,06X é igual a 3.800. Somando aqui, galera, vai dar 0,76X é igual a 3.800. Pegou o 0,76, passou pra lá dividindo. Vai dar 5.000. Vai dar 5.000. Então, o X vai ser igual a 5.000. Ou seja, antes de perder 30 e recuperar 20% do que perdeu, essa pessoa havia investido um montante total de 5.000 reais. Aí, Thiagão, volta pra mim ainda enunciado. Gabarito correto. Letra o quê? Letra C de casa. Tá tranquilo? Beleza? Ó, ó. Gostei, hein, Samira? Samira mandou a real aqui. Vini, explica esse bagulho de novo aí. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos lá. Primeiro, essa pessoa investiu uma determinada quantidade de dinheiro. Não sei quanto. Pá, chamei de X. Primeira coisa que aconteceu com o dinheiro. Essa pessoa perdeu 30. Vamos lá. Se você tem 100% de alguma coisa, perdeu 30, você ficou com quanto? 70%. Então, 70% de X. Tá de boa, Samira? Tamo junto? Vamos lá. Vem comigo. Depois de perder 30, o que essa pessoa fez? Ela ganhou, ela recuperou, por isso que eu tô somando, o dinheiro dela tá aumentando. Ela recuperou 20% do que ela perdeu. E ela perdeu 30% de X. Tudo bem? Então, por isso que eu somei, recuperou, 20% do que ela perdeu de 30% de X. Assim, acho que o mais difícil é montar a expressão, Samira. A partir daqui, são só contas. Em relação às contas, tá de boa ou não? Fala aí que eu te ajudo. Qualquer parada. Tá? Será que Samira tá aqui? Eu vejo a Samira... Vou dar uma volta. Né? Mas tem uma sede. Pô, fui... Tocou o interfone, Vinícius? Não sei. Pode ser também. Samira, qualquer parada, volta aí que eu te explico, tá? Qualquer coisa, se a dúvida persistir. Tá? Não tem problema, não. Tá tranquilo? De boa? Bora. Vamos lá para a próxima. Vamos para a questão de número... Ah, ok. Obrigado, sim. Ah, show, Samira. Qualquer parada, tamo junto. Bora, Tiagão. Larga aí na questão número 3. Se liga, galera. Na questão número 3, o problema diz assim para a gente, olha só. Eita, terra. Enem de novo. Vamos lá. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500,00. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos. Poupança e CDB. E aí, quando você olha nas alternativas, você vê que o problema fala. Ah, a aplicação mais vantajosa é a poupança, porque vai render tanto. É o CDB, porque vai totalizar tanto. E assim por diante. Bom, acho, acho... Volta aqui para mim, Tiagão. Volta aqui para mim, Tiagão. Acho que você tem que ser malandro ou malandra nessa questão. E por que isso? Vamos lá. Quem tem um pouquinho de contato com matemática financeira, provavelmente já sabe que dificilmente existe um investimento pior do que a poupança para o seu dinheiro. Tudo bem? Então, como a poupança já é conhecida como um investimento muito ruim, talvez seria interessante você começar pelo CDB. Além disso, nessa questão, eu acho que faz sentido começar pelo CDB por causa das alternativas. Galera, imagina que você faça as contas e descubra, por exemplo, que o CDB vai render 504, sei lá, vírgula 2. Você vai precisar fazer a conta da poupança? Não. E por que não? Porque não tem nenhuma alternativa em que a poupança seja maior do que esse valor do CDB. Então, até pelas alternativas, já dá para perceber que muito provavelmente os valores do CDB vão ser maiores. E se eles são maiores, eles têm mais chance de ser a resposta da questão. Por conta disso, eu vou começar a questão pelo CDB. Então, eu vou fazer o CDB e eu vou tentar marcar direto. Se não der para marcar, aí sim eu faço a conta da poupança. E isso, repara, é tempo que a gente está ganhando. Tá. Então, vamos fazer o aumento do CDB. Tiagão, joga aí na questão para mim, por gentileza. Tá. Se liga, galera, que no CDB você tem um rendimento mensal de 0,876. Ah, Vinícius, 0,876 é 87,6%. Pessoal, essa taxa está muito alta, né? Repara que o rendimento mensal é em porcentagem. Então, esse 0,876 não é 87,6% não, galera. É 0,876%. 0,876 é menos de 1%, tudo bem? E repara que, além de ter esse ganho pequeno, menor do que 1%, você tem que pagar também um imposto de 4% sobre o ganho. Tá. Então, então, o que a gente vai fazer aqui? Pessoal, presta atenção aqui. Se liga. Originalmente, essa pessoa investiu um montante de 500 reais. Tamo junto? Beleza? Tá. Se essa pessoa está ganhando, ganhando 0,876%, Então, é porque quando passa o mês, o valor investido vai ser aumentado mais de 0,876% de quem? De 500 é o valor investido. Tá tranquilo? Valor investido mais porcentagem dele mesmo. O problema, galera, é... Se você não tivesse que pagar nenhum tipo de imposto, essa daqui já seria a sua resposta. O problema é que você vai ter que pegar e tirar 4%. Só que repara que você não vai tirar 4% de tudo, não. Você não paga imposto em cima do dinheiro que você investiu. Você só paga imposto em cima do seu lucro. E, galera, o lucro é o que vem a mais do dinheiro investido. Então, você vai ter que tirar 4% disso daqui, que foi o quanto que essa pessoa ganhou a mais em um mês. Aí você fala, ué, mas como é que eu vou tirar 4% disso? Bom, se eu estou tirando, eu estou diminuindo. Vou usar o fator de desconto. Rascunho. Fator de desconto não é igual a 1 menos a taxa? 4% é 0,04. 1 menos isso vai dar 0,96. Faz sentido, né? 0,96 é 96%, que é calcular o valor final reduzido de 4. Então, o que eu faço? Eu pego o lucro, que é isso daqui, e eu vou multiplicar o lucro inteiro por 0,96. Para adicionar apenas 96% do lucro, já reduzindo os 4% do imposto. Está de boa? Está tranquilo? Está. Agora, infelizmente, vai ter que fazer essa conta. Vamos lá. Vamos tentar fazer essa conta aqui de cabeça. O símbolo da porcentagem significa um sobre 100. Eu posso cancelar esse sobre 100 com os dois zeros aqui. Aí, esse número vai estar multiplicando por 5. Multiplicar por 5 é igual a multiplicar por 10 sobre 2. 0,876 vezes 10 vai dar 8,76. 8,76 sobre 2 vai dar 4,38. Então, o lucro é de 4,38. Agora, o que eu vou fazer é 4,38. Eu vou anotar aqui para não me perder daqui a pouco. Agora, eu vou pegar e eu vou subtrair 4% disso. Vamos lá. 1% disso daqui vai ser algo em torno de 0,04. Então, 4% é o quádruplo disso, é 0,16. Se você pega esse número aqui e tira 0,16, isso aqui vai dar 4,22. Tudo bem? Então, isso aqui daria aproximadamente, como é 500 mais isso, vai dar 504,22. Aproximadamente. E agora, o que a gente faz? A gente olha nas alternativas. Tiagão, joga para mim aí nas alternativas. Vamos lá. Nas alternativas, você tem ali 504,21. Ah, Vinícius, mas o seu deu 1,22. É, galera, porque eu fiz algumas aproximações aqui de cabeça. Mas deu muito próximo, tá? Vamos marcar 504,21. Gabarito letra D de dado. Ah, Vinícius, mas você não vai fazer a poupança? Galera, mesmo que eu faça a poupança. Tem alguma alternativa aí com a poupança maior do que 504,21? Não, não tem. Ou seja, dificilmente a poupança vai render mais do que o CDB. Podia ter eliminado direto, ou você podia ter simplesmente começado pelo CDB, porque tem o maior percentual de retorno. Até aqui, galera. Tamo junto? Tá beleza? Então, o gabareto correto vai ser letra D de dado. Meninos e meninas. Tamo bem? Foi? Pô, fizemos três questões aqui em pouco tempo, não é verdade? Pouco tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para a quarta questão. Bora. Tiagão, lança a braba aí. Joga a questão número 4. A questão número 4 é de onde? Ih, não tem. Não tem. Não tem dizendo de onde que ela é, mas deve ser de um lugar muito legal. Se eu não me engano, gente, eu acho que essa questão é da UFRJ. Uma questão antiga da UFRJ, mas é uma questão que poderia tranquilamente estar na prova do Enem. Até pela forma como ela é contextualizada. Se liga. Um engenheiro, ao fazer o levantamento do quadro de pessoal de uma fábrica, obteve os seguintes dados. Menores, 28% dos funcionários são mulheres. Um sexto dos homens são menores de idade. 85% dos funcionários são maiores de idade. Qual é a porcentagem dos menores de idade que são mulheres? Meninos, meninas, voltem aqui comigo. Vamos lá, Tiagão. Se liga. Primeira coisa que você tem que se ligar é que nessa questão ele está falando sobre vários grupos. Você tem um grupo dos homens, você tem um grupo das mulheres. Você tem um grupo dos maiores de idade e você tem um grupo dos menores de idade. Então, para você não se confundir e tentar fazer tudo de cabeça, eu acho, dica do Vinícius, tenta montar uma tabela. A tabela é só uma forma de você organizar as informações. Então, vou colocar aqui H, quantidade de homens, mulher, quantidade, M, quantidade de mulheres. Aqui eu vou colocar maior de idade. Aqui eu tenho menor de idade. E aqui eu tenho o total. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os dados do problema e a gente vai substituir os dados aqui. Até porque, galera, eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas sempre que o problema dá uma informação para vocês, ele, na verdade, está dando duas informações. Aí você fala, que isso, Vinícius? Como assim duas informações? Que papo é esse, meu patrão? Então, vamos lá. Se liga. Primeira informação do problema. Ele não falou que a quantidade de mulheres é igual a 28%? Então, o que eu faço? Se eu venho aqui na tabela e, ó, mulheres total, 28%. Aí você fala, ué, Vinícius, mas e daí? O que mais eu consigo saber? Bom, se dos 100%, 28% são mulheres, isso significa que o resto são homens. Ou seja, que os outros 72%, que é o que falta, né, para completar 100%, são de homens. Até aqui estamos bem? De boa? Tá. Aí, logo em seguida, o problema nos diz que um sexto dos homens é menor de idade. Aí o que eu faço? Eu venho no total de homens e eu digo que um sexto disso é menor. Galera, um sexto de 72 é 72 dividido por 6. E 72 dividido por 6 vai dar 12. Aí você fala, tá. Então, se desses 72 eu tenho 12 aqui, é porque o resto, os outros 60, são maiores de idade. Afinal de contas, o total de homens não é igual a homens maiores mais homens menores? Sim, 60 mais 12, 72. Tá. Mas o problema também disse, galera, que o total de maiores de idade é 85. Aí você fala, ué, mas como é que eu vou usar isso? Pensa comigo. Total de maiores de idade não é igual a homens maiores mais mulheres maiores? Então, essa soma daqui tem que dar 85. Como aqui você já tem 60, para somar 85, faltam 25. E por fim, galera, se o total de mulheres é 28 e dos 28, 25 são maiores, é porque os outros 3% são menores de idade. Meninos, meninas, em relação à tabela, alguma dúvida? Não? De boa? Tá. Eu estou perguntando em relação à tabela, porque por mais que eu não ache a tabela a parte mais difícil da questão, eu imagino que talvez algumas pessoas tenham tido um pouquinho de dificuldade em relacionar os números. Todo mundo de boa? Tranquilo? Tá. Qualquer dúvida, manda aqui que eu ajudo. Bom, agora que a gente montou a tabela, agora a gente vai para a pergunta do problema. Tiagão, abre aí para mim o enunciado, por gentileza. A questão fala, qual é a porcentagem dos menores de idade que são mulheres? Pessoal, muita gente, muita gente confundiria e acharia que o problema está perguntando a quantidade de mulheres menores de idade. Não é isso que o problema quer. O problema perguntou qual é a porcentagem dos menores de idade que são mulheres. Ou seja, ele quer ver o que as mulheres representam em porcentagem do conjunto dos menores de idade. E aí, o que a gente pode fazer é, a gente pode dizer que o total de menores de idade... Galera, 12 mais 3 não vai dar 15? Então, eu digo que o total de menores de idade está para 100% dos menores. Tudo bem? 12 mais 3 está para 100% dos menores. Assim como a quantidade de mulheres menores de idade está para x. Repara, galera, que regra de 3 tem a ver com proporcionalidade. Tanto nas linhas quanto nas colunas. Se do 15 para o 3 você dividiu por 5, então do 100 para o x tem que dividir por 5 também. E 100 dividido por 5 vai ser igual a 20. Ou seja, as mulheres, elas representam 20% do conjunto dos menores de idade. E essa sim vai ser a nossa resposta. Olhando nas alternativas, joga lá para mim, Tiagão. Gabarito correto. Letra? Cadê a letra? 20% 20% letra E. Então, aqui nós temos o nosso gabarito. Meninos e meninas, o que vocês acharam dessa? Complicada, né? Complicada. Acho complicada essa questão por causa da pergunta. Se ele tivesse simplesmente pedido, determine o percentual de mulheres menores de idade. Pô, mulher menor de idade é 3%, está aqui na tabela. Mas, não foi isso que ele pediu. Ele quer a porcentagem dos menores de idade que são mulheres. Ele quer saber a relevância das mulheres no conjunto dos menores de idade. E é por isso que eu imagino que muita gente tem errado essa questão. atenção no comando, para você não sair calculando algo que o problema não pediu. Está de boa? Tranquilo? Bora! Vamos lá que dá para fazer mais uma. Será que dá para fazer mais uma? Dá para fazer mais uma? Vamos lá fazer mais uma antes do intervalo. Bora, Tiagão! Joga 5 no quadro. Uma, uma, uma... Vamos lá. Se liga. Na questão número 5, ele diz assim para a gente, olha só. Eu estou fazendo aqui no quadro, vocês não estão me vendo, tá? Mas eu estou fazendo aquela minha arte aqui no... Aquele xalalalá aqui em volta dos números, não sei o que lá, para ficar bacana. Bom, nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de ABC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de homens ocorra na mesma proporção. Ou seja, que aumente na mesma porcentagem. Tudo bem, gente? De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por ABC nos próximos 5 anos corresponderia a... Então, vamos lá, galera. Se liga. A primeira coisa é, se o número de mulheres aumentou 8 mil, então a gente tem que encontrar primeiro o que esse 8 mil representa de porcentagem. Para que, com essa porcentagem, eu possa calcular o aumento dos homens. Caraca, Vinícius, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou dizer que 32 mil mulheres está para 100% das mulheres, assim como 8 mil, que é o aumento, está para X. Pessoal, do 32 para o 8, você não dividiu por 4? Então, do 100 para o X, tem que dividir por 4 também. Ou seja, o 8 mil, ele representa 25% do número de mulheres. Em outras palavras, galera, quando o número de mulheres aumentou em 8 mil, ele aumentou de 25%. Até aqui, estamos bem? De boa? Tá. Agora que eu achei esse aumento percentual aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele nos homens. Galera, originalmente, a quantidade de homens infectados, infectados não, a quantidade de homens com AVC, não era de 28 mil? Então, se a quantidade de casos nas mulheres aumentou de 25%, então os homens também têm que aumentar de 25%. Aumentar de 25% significa multiplicar por 1 mais 25%. Essa aqui é a fórmula do fator de aumento. Vamos lá. 25% é 0,25. 0,25 mais 1 vai dar 1,25. E 1,25 vezes 28 mil, isso daqui vai ser igual a 35 mil. Caraca, Vinícius, você fez conta de cabeça rápido aí, né? É, então, é porque 25% é um quarto. Se um quarto de 28 mil é 7 mil, então aumentar de 25% significa aumentar de 1 quarto, significa aumentar de 7 mil. 28 mil mais 7 mil, 35 mil. Essa daqui vai ser a nossa resposta final. Tá de boa? Tiagão, joga lá no quadro. Joga lá no quadro, não. Joga lá na questão. Gabareto correto, letra D. De dado. Tá beleza? Então, meninos, volta pra cá, Tiagão. Então, acabamos de ver não só um resumão teórico da porcentagem, como também vimos como que o Enem costuma cobrar esses conceitos na hora da prova. Tá beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um intervalinho, tudo bem? Vamos tirar 10 minutinhos, eu vou apagar o quadro, eu vou preparar e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula, que é a parte que fala de juros, tudo bem? Então, não percam, vai só beber uma água, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Valeu! E aí 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 Fala meninos e meninas Estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa Tá ao vivo? Tá, tá ao vivo Para a segunda parte da nossa aula de hoje que é Juros Vinícius Sempre tive uma dúvida Às vezes Eu olho para o quadro e eu vejo o professor escrevendo juros E às vezes eu vejo Juro E aí 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 Então depende do número que você está se referindo Aqui eu coloquei Juros Porque quando eu falo Juros Eu estou me referindo a duas modalidades de juros O juro simples e o juro composto Tá, beleza? Então falar de juros significa falar dessas duas modalidades Só que acho que seria interessante a gente entender primeiro o que é o juros Vamos conversar Muita gente acha que a cobrança de juros é uma cobrança abusiva e uma cobrança que teoricamente não faria sentido Ah, como assim cobrança de juros? Ué Não sei se vocês estão ligados mas se vocês ficam devendo dinheiro na sua conta corrente do banco você entra num num estágio que é chamado de cheque especial e se você entrou no cheque especial é porque você está usando um dinheiro que você não tem ou seja o banco está emprestando dinheiro para você se o banco empresta o branco cobra juros e é esse aumento esse aumento essa capitalização que é chamada de juros Aí você fala Ah, mas por que o banco faz isso? Bom existe uma explicação mas que não é exatamente o motivo pelo qual os bancos fazem isso A explicação teoricamente seria a inflação Não sei se vocês sabem meninos e meninas mas inflação significa alta generalizada nos preços Ou seja dizer que num período a inflação do Brasil foi de 10% por exemplo significa dizer que naquele período de tempo em média os preços dos produtos aumentaram de 10% O café aumentou 10% a gasolina aumentou 10% a luz aumentou 10% a água aumentou 10% e assim sucessivamente Tudo bem? É claro que para medir a inflação você usa vários índices a gente não vai entrar nesse mérito a gente só vai entrar no mérito do que significa inflação que é alta generalizada nos preços Mas por que você está falando isso Vinícius? Então pensa aqui comigo Imagina que você tenha 100 reais e que eu te peça esses 100 reais emprestados Você fala Pô Vinícius é um cara super bacana Pô me explica tudo tão direitinho assim Vou emprestar essa grana para ele Só que imagina que eu vá te devolver esse dinheiro daqui a um ano Bom Eu acho que mesmo com a pouca pouca experiência de vida de vocês poucos anos de vida de vocês vocês já devem ter percebido que ao longo dos tempos os produtos vão ficando mais caros as coisas vão ficando mais caros Isso acontece por quê? Por causa da inflação Tá Agora pega essa ideia e junta Pessoal se eu vou pegar 100 reais seus hoje e eu vou te devolver daqui a um ano Você concorda comigo que daqui a um ano os produtos vão estar mais caros? Ou seja se eu te devolvo 100 reais daqui a um ano daqui a um ano você saiu perdendo Por quê? Porque os 100 reais daqui a um ano não conseguem comprar a quantidade de produtos que ele consegue comprar hoje em dia Tá beleza? E aí se você devolve depois de um tempo o mesmo dinheiro por causa da inflação a pessoa que emprestou dinheiro saiu no prejuízo Então teoricamente a cobrança de juros ela faz um certo sentido Por quê? Por causa da inflação O problema é que dificilmente uma instituição financeira vai cobrar de vocês uma taxa que seja compatível com a inflação O normal é que essas instituições financeiras elas cobrem taxas muito altas Tudo bem? Porque o objetivo das instituições financeiras das empresas privadas é o lucro Então as taxas elevadas elas fazem com que as pessoas passem a dever cada vez mais dinheiro para o banco e com isso os bancos as financeiras acabam lucrando mais Agora eu vou mostrar para vocês como que as financeiras como que os bancos podem cobrar o juro E essa cobrança de juro ela pode acontecer de duas maneiras A gente tem um juro simples e a gente tem um juro composto Vamos começar pelo simples porque eu acho que ele é mais fácil O juro simples ele possui como característica marcante a forma como ele é aplicado Então vamos começar por isso galera Eu vou começar aqui a questão opa me enbolei aqui Eu vou começar a questão puxando uma setinha do juro simples e eu vou escrever que o juro simples ele vai ser aplicado sobre o principal E galera eu não sei se vocês estão ligados nisso mas na matemática financeira a gente vai ter uma série de fórmulas e para usar as fórmulas a gente vai ter letras essas letras significam coisas então eu já vou colocando as letras aqui A gente vai chamar o principal na matemática financeira de C C maiúsculo Ah Vinícius não é capital? Pode ser Pode ser Pode ser Mas normalmente a gente chama de principal Se você quiser chamar de capital perdão ou de dívida contraída não tem problema nenhum É só uma questão de referencial Beleza? Tá Mas na fórmula o C significa principal De boa? Tranquilo? Tá Aí Aí a partir do momento que a gente tem a forma como ele é aplicado acho que seria interessante que a gente criasse uma simulação Até porque na simulação com números de verdade talvez fique mais fácil de observar o que significa taxa aplicada sobre o principal Então vamos pensar num exemplo E o meu exemplo vai usar números bem tranquilos Tá Imagina que você estava precisando de grana que você foi no banco e que você contraiu um empréstimo de mil reais ou seja o C o principal o capital que você pegou emprestado a dívida que você contraiu vale mil Agora imagina galera que você pegou esse dinheiro pra pagar depois de um tempo e se você vai pagar depois de um tempo é porque o pagamento é parcelado se o pagamento é parcelado existe cobrança de juros e se tem cobrança de juros existe uma taxa de juros Essa taxa de juros na matemática financeira ela vai ser representada pela letra I minúscula a mesma letra que a gente usa pra representar a taxa de aumento no fator de aumento e a taxa de desconto no fator de desconto De boa? Tá Então você tem uma taxa de 10% Que isso Vinícius 10% não é muito não? Então nem é Quando você entra no cheque especial dependendo do banco as taxas podem chegar até 20% ao mês 400% ao ano no acumulado Então essa taxa de 10% não chega a ser tão absurda assim não Mas ela mesmo assim concorda ela é uma taxa muito alta Aqui galera eu usei o 10% só porque o meu objetivo era usar números simples pra fazer as contas O objetivo não é dificultar a conta é só entender a mecânica Então vamos lá Eu vou criar agora uma tabela e nessa tabela eu vou avaliar a evolução do montante da minha dívida em função do tempo Tempo a gente vai representar pela letra T minúsculo Normal Só que o montante a gente vai representar pela letra M Aí você fala tá beleza que eu vou chamar montante de M M de montante Mas montante significa o que? Bom Montante significa o valor futuro da sua dívida Tudo bem? Pensa aqui Se você tá devendo mil reais hoje e você não paga essa dívida conforme os meses vão passando a sua dívida vai aumentando Então por exemplo daqui a 10 meses você não vai estar devendo mil reais Você vai estar devendo um montante maior Porque no final das contas galera o que é o montante? O montante ele nada mais é do que a dívida contraída mais o que você vai ter que pagar de juros Montante é o valor futuro da sua dívida depois de você aumentar percentualmente várias vezes Tá de boa? Tranquilo? Tá Então vamos lá Imagina por um momento que o tempo seja igual a zero Aí você fala zero o que? Bom Digamos que aqui o tempo seja medido em meses E se o tempo é medido em meses é porque a taxa é AM A taxa é ao mês Muita atenção meninos e meninas na unidade temporal da taxa E por quê? Porque se a taxa é ao mês o tempo é medido em meses Se a taxa é ao ano o tempo é medido em anos e assim sucessivamente De boa? Tá Volta pra cá Se o tempo é igual a zero então a gente tem o início da contagem e no início da contagem a sua dívida é mil reais O dinheiro que você pegou emprestado ainda não passou o tempo Agora imagina por um segundo que passou o mês Quando passa o mês já que a taxa é ao mês então a taxa tem que ser aplicada Ah, mas no juro simples eu aplico como? Então eu aplico sobre o principal ou seja quando passa o mês a minha nova dívida vai ser igual a dívida antiga que é a dívida do mês anterior aumentada acrescida de 10% Ah, mas vai ser 10% de quem? Ué do principal 10% de mil Pessoal 10% de mil vai dar 100 mil mais 100 vai dar 1.100 Aí você fala pô fácil é fácil é fácil Então vamos lá continua E se o tempo for igual a 2? Ah, se o tempo for igual a 2 então a minha nova dívida 1.100 vai ser igual a antiga dívida mais e aí eu tenho que aumentar de novo eu tenho que aumentar de novo 10% e de novo 10% de quem? do principal de mil reais Pessoal 10% de mil reais vai dar 100 vai dar sempre 100 1.100 mais 100 isso daqui vai ser igual a 1.200 Pessoal talvez talvez só olhando para os números talvez você já tenha percebido o padrão e o padrão é de um termo para o outro aqui na coluna da direita o montante vai estar sempre aumentando de 100 em 100 unidades e por que aumentando de 100 em 100 unidades porque galera se a taxa é sempre aplicada sobre o principal é só você pensar que se a taxa é constante o principal também então o aumento taxa sobre principal constante de constante o aumento também vai ser constante e se o aumento é constante galera então eu posso afirmar que no juro simples a gente tem um crescimento constante pessoal vamos lembrar qual é a função que tem como característica principal a taxa de crescimento constante não é a função do primeiro grau então você pode dizer que o juro simples ele cresce de acordo com uma função do primeiro grau além disso você poderia lembrar também de duas aulas atrás e pensar que aquela sequência em que de um termo para o outro você está sempre somando a mesma parcela constante é o que? é a PA então a gente pode dizer que no juro simples o montante ele vai crescer ou decrescer ou o microfone para de funcionar mentira foi agora? o que aconteceu? será que eu mexer em alguma coisa aqui? ei caramba soltou aqui brau vê se foi agora foi 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 onde que parou a explicação galera me ajuda aí onde que eu estava onde que eu estava show pode ser pode ser pode ser vai falando aí vai falando aí vai falando aí que vai dar tudo certo no final beleza então onde nós estávamos nós estávamos percebendo que na modalidade juro simples você tem um crescimento constante um crescimento em função do primeiro grau além disso percebemos também que crescimento constante é uma característica das progressões aritméticas então se você quiser você pode pensar numa fórmula aqui de baixo como sendo ou uma fórmula do termo geral da PA que é uma PA ou uma função do primeiro grau aí depende muito da forma como você prefere escrever acho que a visualização no formato de função do primeiro grau talvez seja mais simples é só você pensar o seguinte vamos lá quando o tempo é igual a 1 a sua dívida total vai ser mil reais mais uma parcela de 100 quando o tempo vale 2 a sua dívida vai ser de mil mais duas parcelas de 100 quando o tempo vale 3 a sua dívida é de mil mais três parcelas de 100 então quando o tempo é igual a T a sua dívida vai ser de mil reais mais T parcelas de 100 reais ou seja mais T vezes 100 repara galera que nessa equação que a gente montou aqui embaixo a variável o T está elevado a 1 se ela está elevado a 1 a função é do primeiro grau de fato existe uma taxa de crescimento constante além disso aqui o nosso coeficiente angular vale 100 o coeficiente angular é a taxa de crescimento instantânea da função se o A coeficiente angular vale 100 então é porque a função cresce de 100 em 100 de fato é isso que está acontecendo aqui está de boa gente tranquilo então nós acabamos de criar uma fórmula aqui para o juro simples só que assim essa fórmula galera é para esse exemplo nem sempre a dívida contraída vai ser de mil nem sempre a taxa de juros vai ser de 10% então o que a gente pode fazer é tentar generalizar essa fórmula ainda mais e generalizar essa fórmula ainda mais seria perceber que galera vamos lembrar montante não é igual a dívida contraída mais os juros que você vai ter que pagar então eu posso dizer que o montante vai ser igual a C que é a dívida contraída o principal mais J e J significa juros aí você fala tá beleza então é o que eu peguei emprestado mais o que eu tenho que pagar de juros é minha dívida total é faz sentido faz sentido mas como é que eu posso calcular os juros vamos lá pensa aqui comigo galera a parcela de juros não é de 100 reais 100 reais não é o resultado dessa multiplicação daqui então é só trocar por letras pessoal 10% não é o I esse daqui não é o C então você tá multiplicando I vezes C vezes T ou seja a gente pode dizer que juros é igual a CIT tudo bem repara que se você aplica por exemplo um tempo qualquer você consegue achar só a parcela de juros se esse for o seu interesse então nós temos aqui meninos e meninas duas fórmulas para a gente trabalhar na modalidade do juros simples tudo bem são essas duas aqui montante é igual a C dívida contraída mais juros e os juros é igual a CIT dívida contraída vezes a taxa de juros vezes o tempo e lembra o tempo é sempre na mesma unidade da taxa se a taxa é ao mês o tempo é medido em meses se a taxa é ao ano o tempo é medido em anos e assim sucessivamente até aqui gente tamo bem tá de boa foi tá agora agora que a gente viu o juros simples tá eu vou mostrar para vocês a outra forma de aplicação de juros que é a forma mais utilizada no mundo real tá no mundo real galera as financeiras os bancos até os agiotas olha só né enfim globalização tá até todo mundo cobra juros compostos dica nunca peguem dinheiro com agiota tá beleza dica do Vinícius aqui não que eu tenha pego ou que conheça alguém ou que indique um agiota não é isso mas acho que não seria boa até porque isso é crime né então vamos tentar evitar isso daí tentar evitar o crime e vamos tentar ir no banco tá beleza então precisa de dinheiro vai no banco e tenta negociar uma taxa pequena e o banco vai fazer o que? o banco vai te cobrar o juros compostos aí você fala caraca Vinícius mas não tem como ser pior do que o juros simples né o juros simples já tá aumentando muito a minha dívida cara minha dívida tá tá crescendo muito rápido beleza então vamos fazer o seguinte vamos tentar entender o que que é o juros composto e de cara vamos puxar uma setinha e vamos entender tentar entender qual é a diferença em relação ao juros simples lembra? o simples não é aplicado sobre o principal? então no caso do juros composto a gente tem que ele vai ser anota aí aplicado sobre o montante anterior aí você fala Vinícius como assim montante anterior? pelo amor de Deus me ajuda nisso daí te ajudo te ajudo vem comigo pra mostrar pra vocês agora como é que funciona o juros composto eu vou colocar o mesmo exemplo ah Vinícius você só sabe esse exemplo por acaso você não sabe dar outro exemplo não então eu sei eu até poderia colocar outros números aqui mas eu vou colocar os mesmos números por um motivo bem específico que é eu quero que vocês consigam ver que pegando o mesmo dinheiro emprestado e com a mesma taxa ao mês essas duas modalidades de juros elas se comportam de maneira bem distinta e pior nem parece quando a gente olha a definição mas na prática vai acontecer então imagina novamente que você pegou mil reais emprestado ou seja o seu principal é igual a mil reais e imagina também que esse banco cobre de você um e uma taxa de juros de 10% AM ao mês o que que eu vou fazer agora eu vou novamente montar uma tabela que relaciona a evolução do montante da minha dívida com o tempo aqui eu já não vou botar a letra M porque a gente já colocou aqui atrás tá beleza então eu não vou ficar repetindo as coisas não aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho montante repara galera que de novo quando o tempo vale zero no início da contagem o seu montante da sua dívida vai ser igual a mil reais aí você fala pô menino deu igual é realmente deu igual porque você acabou de pegar o dinheiro né o caixa do banco passou o dinheiro você pegou o dinheiro pegou o dinheiro não deu pra perceber ainda se o juros simples é melhor ou pior que o juros composto você acabou de pegar o dinheiro beleza aí passou o mês quando passa o mês já que a taxa é o mês o que o banco faz o banco vai lá na tua dívida e vral aumenta a tua dívida ah mas ele vai aumentar de quanto 10% ah mas eu vou aplicar essa taxa como ué eu vou aplicar a taxa em cima do montante anterior galera se você quer calcular esse montante concorda comigo que o montante anterior vale mil então pra calcular esse montante aqui basta que eu pegue o montante anterior e aumente o montante anterior de quanto de 10% vamos lembrar se eu quero aumentar então eu vou usar fator de aumento fator de aumento é 1 mais i nesse caso 1 mais 10% 10% é 0,1 ou seja o fator de aumento é 1,1 tranquilo? então eu peguei esse montante anterior eu aumentei ele de 10% eu multipliquei por 1,1 pessoal mil vezes 1,1 vai dar mil e cem e nesse momento algum emocionado em casa vai falar que isso fez isso aqui aqui ó tá igual é a mesma coisa mil e mil mil e cem e mil e cem pronto eu encerro é a mesma coisa nem vou desenhar os outros então tá errado tá você se precipitou presta atenção o que que vai começar a acontecer agora galera e se o tempo for igual a 2 passou mais um mês ah se passou mais um mês tem que aumentar de novo é verdade e tem que aumentar de novo de 10% é verdade só que agora eu tenho que aumentar quem galera eu tenho que aumentar o montante anterior e galera quando o tempo vale 2 o montante anterior não é mil o montante anterior é mil e cem então quando o tempo vale 2 a nossa nova dívida vai ser a dívida do mês anterior mil e cem multiplicada por 1,1 aumentada de 10% repara galera que mil e cem vezes 1,1 vai dar mil duzentos e dez e aqui você já começa a perceber algumas diferenças galera tá vendo que ali deu mil e duzentos tá vendo que aqui deu mil e duzentos e dez então você vai começar a perceber que a partir do tempo igual a dois na verdade a partir do tempo igual a um depois do tempo igual a um o juro composto ele vai começar a crescer de forma mais rápida como assim mais rápido ué aqui deu mil e duzentos aqui deu mil e duzentos e dez cresceu mais cresceu mais rápido para o mesmo tempo aí você fala ué mas mas de onde tá vindo esse crescimento mais acentuado então presta atenção aqui no que eu vou falar aqui galera pra achar o mil e duzentos e dez o que que a gente fez a gente pegou o mil e cem e multiplicou por um vírgula um só que de onde veio esse mil e cem o mil e cem não é mil da dívida contraída mais cem de juros que você ia ter que pagar se você pega o mil e cem e multiplica por um vírgula um você tá aumentando a dívida contraída em dez por cento o que tá certo porque tem cobrança de juros só que você também está ao mesmo tempo pegando a parcela de juros que você estava devendo de cem reais e você tá aumentando os juros de dez por cento em outras palavras galera conforme o tempo vai passando no juro composto você tá sempre cobrando juro em cima de juro e 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 assim por diante e é por isso que o juro composto vai crescer mais rapidamente se você quisesse continuar o quando o tempo é igual a três aqui daria mil e trezentos aqui daria mil e trezentos e trinta e um tudo bem então você vê que a distância não só vai aumentando mas ela vai aumentando cada vez mais rápida de forma cada vez mais acentuada o que eu vou fazer agora eu vou fazer a mesma coisa de antes eu vou generalizar a ideia generalizar o padrão para que eu consiga montar uma espécie de fórmula aí você fala tá mas aqui eu montei a fórmula porque eu sabia que era PA eu sabia que era função do primeiro grau e agora vai ser função do primeiro grau não e por que que não vai ser função do primeiro grau pessoal se liga acho que dá para perceber que daqui para cá eu fiz o que eu multipliquei por 1,1 daqui para cá eu fiz o que eu multipliquei por 1,1 e assim por diante ou seja agora galera em vez de uma PA tudo bem agora eu tenho uma PG uma progressão geométrica e como é que eu sei disso ora bolas porque na PG de um termo para o outro você está sempre multiplicando pelo mesmo fator constante seria a razão dessa PG além disso galera se você está sempre multiplicando a gente tem que na fórmula do termo geral da PG a variável aparece no expoente ou seja a equação vai ser exponencial e você pode perceber isso também aqui embaixo na generalização então imagine por um momento gente que o tempo é igual a T ah Vinícius como é que eu vou achar o montante se liga para você chegar aqui você não teve que pegar o mil e multiplicar por 1,1 uma vez vamos lá para você chegar aqui você não teve que pegar o um e multiplicar por 1,1 uma duas vezes então para chegar aqui você vai ter que pegar o mil que é a dívida contraída e multiplicar por 1,1 T vezes ou seja o 1,1 vai ficar elevado a T mas como eu disse para vocês agora há pouco galera nem sempre a dívida contraída vai ser de mil nem sempre a taxa de aumento vai ser de 10 então o que a gente pode fazer é tentar generalizar uma fórmula para que a gente possa ficar aqui e generalizar a fórmula é só tentar entender de onde esses números vieram pessoal vamos lá montante isso aqui tudo é igual esse mil reais aqui ele veio de onde ele não veio do C da dívida contraída vezes repara que aqui gente eu multipliquei por 1,1 mas não vai ser sempre 1,1 eu multipliquei por 1,1 porque eu estava aumentando de 10% ou seja se a taxa muda o fator muda como eu não sei a taxa eu quero escrever de forma genérica eu vou multiplicar aqui por 1,1 que é a fórmula do fator multiplicativo e o fator multiplicativo está elevado a T elevado ao tempo com isso aqui você tem uma fórmula para o montante na aplicação juro composto repara galera que nessa fórmula que a gente acabou de criar a variável T está no expoente e se o T está no expoente é porque a equação é exponencial de fato galera a equação exponencial ela tem um crescimento de base maior do que 1 ela tem um crescimento mais acentuado do que uma função do primeiro grau está tranquilo gente? beleza? alguma dúvida? vamos lá Samira Vini por que que no juros simples continuou com 10%? então quando você pega um empréstimo Samira normalmente a taxa de juros ela é fixa então do começo até o final do seu empréstimo ou tomara que você consiga né que tá eu tô torcendo por você mas do começo até o final a taxa de juros é sempre a mesma no meu exemplo eu supus uma taxa então eu inventei 10% tá? e se a taxa é 10% então vai ser 10% até o final da questão essa taxa teoricamente não muda aí o que que eu fiz? eu peguei o valor e segui as regras do juros simples por definição tá? o juros simples você aplica sempre a taxa sobre o principal sobre a dívida contraída se você contrai 1.000 reais então você vai somar 10% de 1.000 e depois 10% de 1.000 e depois 10% de 1.000 e depois 10% de 1.000 pô se 10% é constante e se 1.000 é constante então 10% de 1.000 também vai ser constante não é à toa que 10% de 1.000 vale 100 e é por isso que você tá sempre somando de 100 em 100 tá beleza? então você soma sempre 10% porque a taxa é constante e você soma sempre 10% porque no juros simples a taxa é aplicada dessa forma específica tá? você soma agora no juro composto além de somar parcela de juros você adiciona também juros em cima dos juros você tem uma espécie de dupla capitalização por isso que cresce mais rápido tá tranquilo Samira? beleza? é porque o 10% e não 110 tá tranquilo? entendeu a ideia? se você pegasse esse número e multiplicasse ele por 1,1 você estaria aumentando o montante anterior de 10% e não é isso que a definição de juros simples diz tá tranquilo? beleza? tamo junto Samira qualquer parada manda aqui que eu ajudo vocês então nós acabamos de montar duas fórmulas e claro entender quando que eles são aplicados tanto o juro simples quanto o juro composto agora meninos e meninas eu quero mostrar pra vocês dois exemplos tá? na verdade três eu quero mostrar pra vocês um exemplo de juro composto um exemplo de juro simples e um exemplo de valor futuro que é um tipo de questão que o Enem já cobrou acabou sendo uma questão muito difícil pra maioria das pessoas mas teoricamente era pra ser uma questão bem de boa desde que você soubesse o que os termos significam então vamos lá vamos partir pros exercícios Tiagão joga aí pra mim abre lá o PPT porque eu acho que a gente fez até as cinco ou seis mas a próxima que a gente vai fazer não vai ser a seis não joga lá tá na tela essa daí deixa eu ver papapá não essa daí de porcentagem que isso essa daí de porcentagem vai pra próxima joga na próxima essa essa daí é a questão não calma volta é a da Maria isso Maria foi no shopping tá então essa questão ela começa dizendo que Maria foi ao shopping podendo gastar no máximo cem reais numa loja resolveu comprar trezentos e cinquenta reais em mercadoria como não podia pagar a vista né afinal de contas ela só tinha cem reais ela deu uma entrada máxima pessoal entrada máxima é todo o dinheiro que ela tem no caso cem reais e parcelou o restante em cinco vezes iguais o problema quer saber qual é o valor de cada prestação aí você vira e fala ué Vinicius mas mas eu não entendi eu não entendi porque no enunciado o problema não deixou claro se essa loja vai cobrar juros simples ou se vai cobrar juros compostos e agora como é que eu faço Tiagão volta aqui pra mim se liga pessoal presta bastante atenção no que eu vou falar agora pra vocês não se confundirem a parada é o seguinte numa questão de juros a menos que o problema diga pra você que é juros simples a gente vai considerar que é juros compostos como assim Vinicius então quer dizer que se ele não falar nada eu considero composto sim e por que isso porque o juros compostos é o juro aplicado no mundo real tudo bem gente 99% 100,9% dos bancos financeiros de tudo no mundo cobra juros compostos então como eu disse a menos que o problema diga que se trata de juros simples a gente assume que é composto ah então nesse problema como ele não disse nada eu vou falar que é composto errado o problema disse só que ele foi sutil volta comigo aqui no enunciado Tiagão o problema diz pra gente que olha só ela parcelou o restante em 5 vezes iguais com juros de 2% sobre quem? sobre total parcelado pessoal vem comigo aqui vem comigo aqui se liga se a Maria deu uma entrada de 100 reais e parcelou o restante você concorda comigo que a Maria parcelou o dinheiro que ela não tem ela parcelou o dinheiro que ela pegou emprestado ou seja no final das contas galera a Maria nessa loja ela vai pagar a taxa de juros sobre sobre o principal sobre a dívida contraída então por ter dito que a taxa é aplicada sobre o total parcelado que é a dívida contraída que é o principal por ter dito isso o problema tá dizendo pra gente que a questão é de juros simples e se o problema tá dizendo que é juros simples então eu posso usar as fórmulas de juros simples ah Vinícius mas qual delas que eu vou usar pô galera vou usar tudo né vou usar tudo então vamos fazer o seguinte vamos apagar aqui e vamos começar resolvendo aqui galera eu vou deixar só as fórmulas aqui no canto pra dar aquela aquela ajuda pra dar aquela colada mas a gente já vai resolver 100 então vamos lá aqui qual o número dessa questão Tiagão 7 é que é 7 acho que é 7 tá vamos botar aqui questão 7 a questão da Maria vamos lá vamos começar calculando galera o C acho que dá pra perceber no enunciado que o C que é a dívida contraída da Maria vai ser de 250 reais que isso Vinícius como é que você sabe que é 250 o preço do produto não é 350 sim concordo mas é porque ela deu uma entrada de 100 tudo bem então é como se ela já tivesse pago 100 reais desses 350 ou seja faltam pagar 250 reais então esse aqui vai ser o C vai ser a dívida contraída agora que eu calculei o C a dívida contraída eu vou calcular também o J ou seja eu vou calcular o quanto que a Maria vai pagar de juros pessoal juros não é igual a CIT então o juros vai ser igual a C dívida contraída que vale 250 vezes o I que é a taxa de juros nesse caso galera a taxa é de 2% ao mês e se a taxa é de 2% ao mês então o T o tempo tem que ser medido em meses o problema falou pra gente que a Maria vai demorar 5 meses pra pagar então os juros dela vai ser aplicado durante 5 meses pessoal 5 vezes 2% vai dar 10% 10% de 250 vai dar 25 agora o que a gente faz é calcular o montante pessoal se a dívida contraída é de 250 e além da dívida contraída ela vai ter que pagar 25 de juros então eu posso dizer que o meu M que o montante da dívida esse pilô aqui já era que o montante da dívida vai ser igual a 250 que é o C mais o 25 que é o J pessoal somou aqui a gente vai achar 275 aí você fala pô Vinícius show maravilha eu entendi a aplicação da fórmula e eu apliquei achando o montante final só que o problema não pediu isso galera o problema pediu o quanto que a Maria vai ter que pagar em cada prestação como é que eu faço isso agora bom vamos lá o problema tá dizendo que a Maria vai dividir essa dívida total montante significa isso tá dívida total ele tá dizendo que a Maria vai dividir a dívida total em 5 parcelas iguais pessoal você vai dividir em 5 parcelas iguais então eu posso afirmar que o valor de cada parcela tudo bem parce significa parcela vai ser igual a montante da dívida que é de 275 dividido por 5 que é a quantidade de parcelas que você vai ter que usar pagar 275 dividido por 5 vai dar 55 reais tá beleza então essa daqui vai ser a prestação que a Maria vai pagar no final das contas Tiagão volta comigo lá no enunciado gabarito correto é letra opa opa p p p letra C aqui questão fácil questão dominada mas volta pra mim volta pra mim eu acho eu acho que muita gente aplicaria juro composto nessa questão se aplicar juro composto galera vai dar tudo errado obviamente por quê? porque as fórmulas são diferentes então eu acho que seria muito importante que vocês percebessem e se ligassem nessa dica que eu dei vou repetir a menos que o problema diga que é juro simples a gente assume que é composto então se ele não fala nada é juro composto nessa questão eu sei que é juro simples porque ele fala que a taxa está sendo aplicada sobre o total parcelado galera a gente só parcela o dinheiro que a gente não tem o dinheiro que a gente pegou emprestado ou seja a taxa está sendo aplicada sobre o principal que é a característica do juro simples por isso que eu saí resolvendo de boa? tranquilo? tá mas eu tenho uma notícia boa pra vocês a notícia boa é o juro simples ele virtualmente não é cobrado tudo bem? a gente quase não tem questões de juro simples no vestibular porque como eu disse normalmente no mundo real o que é cobrado de vocês é o juro composto então agora eu quero resolver as duas questões de juro composto que possivelmente vão cair pra vocês na prova do Enem tá antes da gente continuar deixa eu só tirar a dúvida aqui o Pedro perguntou qual que é mais comum de cair pô Pedro eu acho que eu acabei de comentar isso aqui eu não tinha lido a sua dúvida mas eu acabei comentando isso o mais comum o mais comum é o juro composto tá 99% das questões são de juro composto mas sei lá né vai que aparece uma questão de juro simples tá beleza então fica de olho aí mas o normal o normal mesmo é o juro composto então vamos lá vamos pra cima dele Tiagão abre aí na próxima questão simbora próxima questão é é discursiva eita ferro eu não tenho como eu não tenho condição tem tem sim fica tranquilo que eu vou te ajudar se liga a rede de lojas se estrepa vende por crediário com uma taxa de juros mensal de 10% uma certa mercadoria cujo preço à vista é P será vendida a prazo de acordo com o seguinte plano de pagamento 100 reais de entrada uma prestação de 240 daqui a 30 dias e outra de 220 daqui a 60 dias contados a partir do dia da compra né claro determine P o valor de venda à vista dessa mercadoria pessoal vamos lá essa questão daqui repara em nenhum momento do enunciado o problema disse a forma como a taxa está sendo aplicada ele simplesmente deu a taxa e como eu disse pra vocês agora há pouco se o problema não fala nada é porque é juro composto como nesse caso ele não disse nada então a gente vai dizer que o montante cresce em juro composto aí você fala tá show de bola Vinícius mas eu percebi um problema aqui e o problema é na fórmula que a gente viu agora há pouco do juro composto galera a gente tem apenas a forma como a dívida cresce o montante cresce a gente a gente não tem aqui nessa fórmula galera nenhum tipo de pagamento parcelado aí você fala pô mas se você não tem pagamento parcelado aqui dentro então como é que eu vou aplicar essa fórmula nessa questão então você não vai nessas questões de pagamento parcelado você vai ter que aplicar uma das duas soluções que eu vou mostrar pra vocês agora tá a primeira solução que é uma solução que eu particularmente gosto muito é você montar uma expressão da evolução da dívida ou seja o que vai acontecendo com a sua dívida conforme o tempo passa ela aumenta ela diminui o que vai acontecendo então vamos lá vamos começar daí originalmente galera o problema fala que o preço do produto é p então se você entra na loja pega o produto bota ele debaixo do braço e fala isso aqui agora é meu é porque você concordou em comprar o produto se você concordou em comprar o produto automaticamente você está devendo para a loja o preço do produto o preço do produto vale quanto? vale P então inicialmente você está devendo P reais pra loja só que o problema diz no enunciado que esse comprador ele deu uma entrada de 100 reais e se ele deu uma entrada de 100 reais é porque ele na hora da compra pagou 100 reais pessoal pensa comigo quando você paga uma parcela a sua dívida aumenta ou diminui? fala se eu estou pagando parcela a dívida diminui beleza foi 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 despluguei o bagulho aqui de novo então recapitulando você concordou em comprar um produto P você deu 100 reais de entrada então você saiu da loja devendo P menos 100 até que estamos bem? tá aí depois de você sair da loja galera segundo problema você vai fazer um pagamento daqui a 30 dias só que 30 dias é um mês galera e quando passa um mês antes de você pagar o que a loja faz com a sua dívida ela aumenta ela reajusta a sua dívida ah mas vai reajustar de quanto? tá no enunciado 10% e aí você lembra da primeira parte da aula de hoje aumentar de 10% significa multiplicar por 1,1 então a loja pegou a sua dívida que era P menos 100 e reajustou a sua dívida multiplicou a sua dívida por 1,1 então você está devendo isso agora e aí depois que a loja reajuste o que você faz? você vai lá e paga uma parcela o problema disse galera que essa parcela daqui vai ser uma parcela de quanto? de 240 galera como nós vimos agora há pouco sempre que você paga uma parcela a sua dívida diminui então eu vou dizer que a sua dívida foi diminuída de 240 tá só que aí depois de pagar esses 240 você ainda vai pagar mais uma prestação daqui a mais 30 dias só que galera de novo se passar mais 30 dias se passarem mais um mês o que a loja vai fazer com a sua dívida? a loja vai pegar a sua dívida inteira e vai reajustar de novo pessoal se a taxa de juros é constante então o fator multiplicativo também vai ser por isso eu multipliquei por 1,1 depois de passar o segundo mês depois de aplicar o segundo aumento o que você faz? você paga a segunda prestação quando você paga a sua prestação a sua dívida diminui de valor da prestação 220 pessoal se liga depois de pagar essa prestação tem mais alguma? não se não tem mais nenhuma é porque a sua dívida acabou se a sua dívida acabou é porque depois dessa diminuição a dívida toda passou a ser igual a quanto? a zero e aí por mais que isso não seja simples tá? eu acho que é uma excelente solução e por quê? porque você consegue aplicar isso daqui galera em qualquer questão para qualquer quantidade de pagamentos parcelados é claro que o normal no vestibular é que você tenha entrada mais uma ou entrada mais duas como foi o caso dessa questão daqui não vi não me lembro de nenhuma questão aqui do vestibular civil pelo menos do Rio de Janeiro que cobre um pagamento parcelado com mais de entrada duas, três parcelas tá beleza? tranquilo? mas de qualquer forma a mecânica é sempre a mesma é só você pegar o valor do produto aí você tira a entrada reajusta a dívida paga a parcela reajusta paga a parcela reajusta paga a parcela reajusta paga a parcela pagou a última a sua dívida passa a ser igual a zero repara que chegou na última criou a equação criou a equação é só resolver galera vamos lá como é que vai ficar isso daqui vamos pegar esse 1,1 vamos fazer aqui dentro uma distributiva vai ficar 1,1p menos 110 menos 240 tudo isso vezes 1,1 é igual a esse menos 220 eu vou passar para lá positivo agora o que eu vou fazer vamos lá aqui vai ficar 1,1p menos 110 com menos 240 vai dar menos 350 é igual se liga 1,1 que está multiplicando aqui na esquerda está multiplicando todo mundo eu vou passar para lá dividindo 220 dividido por 1,1 vai dar 200 de boa tranquilo tá agora vamos lá galera pega esse menos 350 passa para lá somando eu tenho que 1,1p vai ser igual a 550 pessoal se você pega agora 1,1p que está multiplicando aqui e passa para lá dividindo você tem com isso que o p vai ser igual a 500 tá beleza então se você quiser resolver uma questão em que você tenha que parcelar um pagamento você pode sempre usar esse artifício daqui que é montar uma expressão da dívida vou repetir preço do produto menos entrada reajusta paga a parcela reajusta paga a parcela reajusta paga a parcela e assim sucessivamente pagou a última iguala a sua dívida a zero porque afinal de contas a dívida acabou tá de boa gente tranquilo então essa daqui seria uma das maneiras de você resolver a questão tá só que eu não acho que essa daqui seja a única maneira tá eu queria mostrar pra vocês agora pessoal uma outra forma de você montar isso daqui e essa outra forma daqui seria criando uma tabela essa tabela ela tem sempre um número de linhas igual ao número de parcelas no caso três né uma parcela na loja que é a entrada uma parcela daqui é 30 dias e uma parcela daqui é 60 então se você tem três parcelas três linhas oito parcelas oito linhas e assim por diante tá então a quantidade de linhas é a quantidade de parcelas guardei beleza e as colunas então a quantidade de colunas sempre vai ser igual a três você sempre tem a coluna da dívida antes de você pagar qualquer coisa você tem o valor da parcela que você está pagando e você tem a sua dívida depois de pagar a parcela aí você fala mas como é que eu vou relacionar essas coisas ué pensa no exemplo imagina que você está devendo cem reais se você está devendo cem e paga oitenta você não vai continuar devendo vinte e como é que você fez essa conta você disse que a dívida de antes menos a parcela paga tem que ser igual a quem a dívida de depois tá beleza dá aí você fala pô Vinícius beleza eu até entendi aqui mais ou menos como é que você fez essa sua tabela e tal mas por onde eu começo então começa sempre pelo mais fácil começa por onde você sabe e eu sei que esse número aqui tem que ser igual a zero só com isso como é que você sabe que esse número é zero então galera a sua dívida depois do último pagamento ela tem que ser igual a zero depois do último pagamento a sua dívida acaba tá beleza aí você fala tá beleza então eu vou começar do final é e repara nem vai ser mais difícil por causa disso preste atenção aqui no que eu vou fazer vamos lá o problema disse que depois de sessenta dias o valor da parcela que essa pessoa vai pagar é de quanto duzentos e vinte pessoal dívida de antes menos parcela não é igual a dívida depois então me diz aí qual é o número que menos duzentos e vinte dá zero aí você fala pô 220 220 menos 220 é igual a zero show de bola beleza agora o que que eu faço agora eu vou achar esse valor aí você fala mas como é que você vai achar esse cara ué é só pensar pessoal aqui não é a sua dívida depois de trinta dias aqui não é a sua dívida depois de sessenta dias galera de trinta dias pra sessenta passou um mês quando passa um mês aumenta de dez por cento você consegue me dizer de cabeça qual é o número que aumentado de dez por cento dá duzentos e vinte esse número é o duzentos na verdade por que vamos lá quanto é que vale dez por cento de duzentos vinte então aumentou dez por cento aumentou vinte duzentos e vinte tá de boa aí você fala tá beleza então a dívida aqui é duzentos mas o problema disse que a parcela a ser paga depois de trinta dias é uma parcela de duzentos e quarenta pessoal de novo dívida antes menos parcela não tem que ser igual a dívida depois então pensa qual é o número que menos duzentos e quarenta dá duzentos aí você fala ah vai ser o quatrocentos e quarenta Vinícius porque quatrocentos e quarenta menos duzentos e quarenta é igual a duzentos show de bola tá certo e agora o que que eu faço agora eu vou achar esse termo daqui aí você fala pô Vinícius mas esse termo daqui é a dívida na loja da loja pra trinta dias passou um mês e passou um mês a loja reajustou então eu tenho que achar qual era o valor aqui antes do reajuste aí de novo de cabeça qual é o número que é aumentado de dez por cento dá quatrocentos e quarenta não é o quatrocentos bom agora a questão praticamente acabou galera a parcela que você pagou na loja não é de cem reais a dívida de antes é o preço do produto ou seja p menos cem é igual a quatrocentos pessoal qual o número que menos cem dá quatrocentos não é o quinhentos então a gente resolveu de uma outra forma completamente diferente e a gente achou exatamente a mesma resposta o p o valor da dívida contraída vai ser de 500 então se você quiser você pode montar a expressão da dívida ou você pode montar uma tabela como essa daqui é claro galera que dependendo dos números a resolução pela tabela pode ficar mais fácil ou mais difícil tá eu tenho comigo que nessa questão provavelmente a pessoa que pensou nos números que inventou a questão ela muito provavelmente criou a questão pensando na tabela né porque os números ficam muito redondinhos tá de boa então se tiver que fazer pagamento parcelado é isso aqui que você vai fazer questão número oito meninos e meninas tamo bem agora eu preciso da resposta de vocês tá agora eu preciso da resposta de vocês porque isso é muito importante tá beleza gente preciso ter certeza que vocês entenderam isso daqui por quê porque tanto a UERJ exame de qualificação cobra isso quanto a prova do ENEM tá beleza então tem que saber o que é praticamente certo de ser cobrado até aqui meninos e meninas estamos bem estamos tranquilos tá tudo tá tudo dominado então bora vamos fazer uma outra questão aqui que eu queria mostrar pra vocês e essa outra questão é uma questão que fala sobre valor futuro Tiagão joga pra mim aí passa na próxima ah rapidão volta aí Tiagão volta aí essa questão aí do ENEM 2019 tá essa questão daí ela é muito 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 parecida com essa questão número oito que a gente acabou de fazer tudo bem ele fala de uma taxa de um por cento ao mês ele fala de uma Marcela de 202 de uma de 204 e 2 e por aí vai ou seja pra resolver essa questão daí basta que você aplique esse raciocínio daqui que nós fizemos na questão oito então essa daí do ENEM 2019 eu vou deixar pra vocês em casa o que eu vou fazer vai ser a próxima Tiagão joga aí na próxima isso aí você fala que isso Vinícius que parada é essa aí olha essas alternativas meu patrão é eu sei eu sei que essas alternativas aí elas podem assustar um pouco e elas com certeza assustam tudo bem eu tenho certeza absoluta que muita gente pulou essa questão por conta das alternativas mas mas não é uma questão tão complicada assim se você sabe o que significa a ideia do valor presente e do valor futuro vem comigo que eu vou te explicar se liga um empréstimo foi feito a taxa mensal de I% usando juros compostos em oito parcelas fixas e iguais a P o devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento pagando para isso o valor atual das parcelas ainda pagar Tiagão volta aqui pra mim como assim valor atual então galera pensa comigo se você pega cem reais emprestado e deixa pra pagar daqui a um mês esse cem reais vai aumentar então você teria que pagar digamos cento e dez só que se em vez de esperar um mês se você quiser pagar agora você não vai pagar cento e dez cento e dez é só quando passa um mês então quando o problema fala valor futuro ele está se referindo a dívida depois da passagem do tempo e quando o problema fala valor presente ele está se referindo a dívida atual antes de haver o aumento mas como é que eu vou relacionar isso ué olha a fórmula pessoal o que que o C significa o C não é a dívida contraída então a dívida contraída vai ser a dívida presente o valor presente dessa dívida é o valor no dia de hoje em compensação o montante não é o total da dívida depois dos meses se passarem então o montante ele vai acabar sendo o meu valor futuro ou seja nessa questão daqui galera questão número dez que a gente pulou a nove eu deixei a nove pra vocês a gente pode dizer que o valor futuro montante é igual a valor presente que é o C a dívida contraída que multiplica um mais I elevado a T pessoal como eu tô interessado em antecipar as parcelas então eu tô interessado no valor presente dessas parcelas porque eu quero pegar uma parcela que eu pagaria daqui a oito meses e trazer pra hoje eu quero o valor presente dessa parcela futura então se eu tô interessado no valor presente eu vou isolar o valor presente vou pegar um mais I elevado a T e ó passo pra cá dividindo ou seja eu vou poder dizer galera que o meu valor presente vai ser igual a valor futuro dividido por um mais I elevado a T aí você fala tá mas e agora como é que eu calculo o valor presente então pra calcular o valor presente você vai precisar de quem né do tempo e o tempo tem a ver com a quantidade de parcelas que você quer antecipar por exemplo se você quiser antecipar uma parcela daqui a um mês então o tempo vale um se você quiser antecipar uma parcela de daqui a dois meses o tempo vale dois daqui a três meses o tempo vale três e assim por diante então você aplica o tempo de acordo com a parcela que você quer aplicar e claro você substitui o I de acordo com o valor que você quer utilizar tá tranquilo gente nesse caso daqui volta comigo aí lá no lá no anunciado Tiagão bora ele fala é o devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento pagando para isso o valor atual das parcelas ainda pagar após pagar a quinta parcela ele resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela a expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é pessoal vem comigo vamos lá o problema tá dizendo no enunciado após pagar a quinta parcela pessoal significa que ele já pagou cinco se você tem um total de oito parcelas e você já pagou cinco significa que faltam três então são essas três que a gente vai antecipar na verdade eu não vou nem antecipar três eu vou antecipar só duas porque eu vou pagar tudo na data da sexta prestação então o que eu vou fazer eu vou dizer que a sexta prestação eu vou pagar inteira e a prestação normal é P só que na sétima parcela eu quero pegar a sétima parcela e trazer para o sexto mês se eu quero pegar a parcela do sétimo mês e trazer para o sexto então eu estou trazendo um mês então essa daqui vai ser a parcela do sexto mês parcela P a parcela do sétimo mês vai ser o valor futuro da parcela P dividido por 1 mais I elevado a 1 porque você antecipou essa parcela em um mês então essa daqui vai ser a sexta parcela essa daqui vai ser a sétima parcela e agora eu vou antecipar também a oitava a oitava vai ser valor futuro da parcela era P dividido por do oitavo mês se eu quero trazer para o sexto eu não tenho que voltar dois meses então T vale dois então vai ficar dividido por 1 mais I elevado ao quadrado então aqui você tem a sexta parcela aqui você tem a sétima e aqui você tem a oitava parcela então isso daqui vai ser o total de dinheiro que essa pessoa vai ter que gastar para antecipar as três parcelas caraca Vinicius eu olhei aqui nas alternativas rapidamente e eu não vi nenhuma alternativa desse jeito não é então é porque eu acho que dá para perceber galera que quando você olha para cá aqui tem P aqui também e aqui também então eu posso colocar o P em evidência quando eu coloco o P em evidência morreu aqui quando eu coloco o P em evidência dentro do colchete vai ficar vamos lá 1 mais como eu coloquei o P em evidência vai ficar 1 sobre 1 mais i mais como eu coloquei o P em evidência vai ficar 1 sobre 1 mais i ao quadrado e esse daqui vai ser o montante da nossa dívida tudo bem? é a sexta parcela que você paga P o valor normal ela não foi antecipada é a sétima parcela que é o valor futuro dividido trazido para cá então dividido por 1 mais i elevado a 1 e depois a oitava parcela dividido por 1 mais i elevado ao quadrado agora Tiagão olha aí nas alternativas olhando aqui nas alternativas nós temos que o gabarito vai ser letra 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 que isso? saiu já letra A tudo bem gente? aí você falou é Vinícius mas aí está 1 mais i sobre 100 é então volta aqui para mim o problema colocou i sobre 100 porque ele disse que o i é em porcentagem mas assim 1 mais i ou 1 mais i sobre 100 tem a ver só com a forma como você representa a taxa se ela está em porcentagem ou não mas isso aí não vai fazer diferença tudo bem? então seria gabarito letra A de amor repara galera eu sei que isso daqui pode parecer um conceito muito complicado mas se você entende o que o valor futuro significa e o que o valor presente significa a aplicação é simplesmente a ideia da fórmula então eu imagino que caindo o juro composto pagamento parcelado ou valor futuro eu imagino que vocês não tenham dificuldade se cair juros simples que é bastante raro de acontecer não se desespera é só você usar aquelas duas fórmulas tudo bem? montante é igual a C mais J e juros é igual a CIT tá beleza meninos e meninas? olha sobraram aí algumas algumas questões vou deixar essas questões para que vocês tentem fazer em casa tá beleza? semana que vem a gente continua só que infelizmente semana que vem não sou eu infelizmente semana que vem é matemática 2 é geometria e quem vai dar essa aula é o grande grande professor Viug tá beleza? então meninos e meninas grande beijo para vocês e até a semana que vem tudo de bom galera valeu